O Vértice! Começando pra semana de 13 de janeiro de 2021, este que é o seu duzentésimo, centuagésimo segundo podcast, que... Não é assim que fala, 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 eu esqueci, gente. Tô confundindo o Vértice. Começa assim, ó, Lambda, Lambda, Lambda! O Vértice! Começando pra semana de 13 de janeiro de 2021, este que é 272 edições, é o seu podcast que tá sempre aqui marcando o passar do tempo, a virada dos anos, os anos que passam e não voltam mais. Ou às vezes o ano que parece que não passou. Que parece que, né, tá apenas em seu décimo terceiro mês aí, continuando, mas não é verdade, porque se você olhar no calendário vai tá um numerozinho bonitinho lá, vai tá 2021 certinho, direitinho. Este ano que certamente vai ser maravilhoso, que tudo vai se resolver, tudo vai melhorar, e pra garantir que isso seja verdade, estou aqui com o Eduardo Sushi. Eu. Que em 2021, ele prometeu que vai fazer um esforço, vai ser difícil pra ele, porque não é o que ele naturalmente faz, mas ele vai tentar fazer mais lives de Soul. Ele falou que, assim, contra as vontades dele, contra o que ele quer fazer. Eu tô fazendo agora as lives de Soul, e eu queria dizer que eu jogo mais Soul na cabeça de vocês do que eu jogo de fato. Mais ou menos. Não, 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 fatos, aqui ó, fatos. Em 2015, joguei muito Bloodborne, o ano que, 2015, há seis anos atrás, eu joguei muito Bloodborne, de fato. Em 2016, quando a gente mudou pra São Paulo, eu não joguei Bloodborne. Em 2017, eu não joguei Bloodborne, eu fui jogar de novo só, tipo, em 2019, quando eu fiz a jogabilidade de férias com o Rafa. Ah, você tá querendo dizer ano retrasado? É. Mas vocês agem quando eu jogasse todo mês. Mas é a primeira impressão que fica na Sushi. É, é. É, é. É o meu, bicho. Mas o negócio, achei que você fala assim, você falou pro moço, por exemplo, o moço perguntou no Twitter pra você. Ah, e como é que eu viro um profissional de Souls, né, é, fazendo rolamento na minha casa, blá, blá. Aí você falou, não, na verdade, jogando 12 horas seguidas, sentindo culpado depois. Só que repetindo isso por vários dias seguidos. Mas, Sushi, você, quando você fez 12 horas de stream direto jogando Souls, você nem percebeu? Vários dias seguidos? Você tava trabalhando, então você não pode falar. Ah, foi um tempo jogado fora. Mas eu não tô falando isso, eu não tô reclamando de eu ter jogado. Eu tô falando que vocês falam que eu jogo muito mais do que o de fato eu jogo. Mas por que você se sentiu culpado? Não é pra se sentir culpado. Porque a gente tem, primeiro, porque a culpa cristã existe. É verdade. Exato. E segundo, porque eu tava jogando fora dos streamings também. É, e o lance é, se a gente tá se divertindo, a nossa cabeça vai lá e fala, não pode. Por que você tá achando isso bom? Não é pra se divertir. Você ficou 12 horas aqui e achou bom? O que que é isso? O Sushi, ele vai lembrar, ele lembra, vai lembrar do quê? É da secretária do presidente da Play TV, que me parou no ponto de ônibus pra perguntar. Ah, não, fala a verdade, vocês não trabalham, só ficam jogando joguinho. Você tá jogando uns vídeos. É isso, é isso que o Sushi vem na mente dele, ele vem na secretária lá. Ele sacou o celular, né, sacou o celular e tava com uma live do Sushi jogando Bloodborne 2015. Isso. Pronto pra argumentar. Isso. É, mas sou eu aqui, essa pessoa que tem um problema nada anônima de Souls. Mas, além de mim, nós temos Rafael Kino. Alô! Que ele faz mais stream de Dark Souls do que eu, mas ninguém fala nada. Assim, eu não falo... Mas é porque eu jogo muitas coisas diferentes, entendeu? Eu não falo, mas eu penso. E o governo não faz nada. Não faz nada o governo quanto a isso. É, e o Rafa prometeu que em 2021, ou 2020 2.0, que ele vai ser mais gentil com ele mesmo. Vou assim. Por exemplo, hoje eu só me bati a mim mesmo três vezes. Ah, já é um começo. Já é melhor. Não, tá. Às vezes eu me mordo. Ou eu vi um negócio, uma série na Netflix, que a menina se morde. Isso é uma coisa de verdade ou não? Assim, eu alcanço o meu braço com a boca, né? Bom, se tá na Netflix, deve ser verdade, né? É. Ela se morda, eu fiquei tipo, caramba, é alguma coisa de verdade ou não é? Mas, bem, não sei se é a invenção da Netflix. Mas as pessoas acham que sim. Então, desculpa, não se mordam. Mas, quem está, na verdade, se mordendo de vontade de completar as resoluções de 2021 é ele. Tem Gumaru. É o Moido. Que tem essa carinha de moide de anime. Mas que em 2021 a resolução dele é tomar a vacina. Pra gente finalmente fazer a competição internacional de parkour no prédio onde ele mora. Vou chamar todas as crianças que... Participar com as crianças, né? Finalmente conhecer essas crianças que a gente mal, né? Mal conhece e já considera pacas, assim. Não, não, não. Participam de todas as gravações, né? A gente é quase ouvinte do podcast delas. Exatamente. É isso. É basicamente isso. Assino, cara. Toda semana eu tô lá batendo cartão, fio forte. É. Fala alguma coisa de assistir. Não é. Mas essa competição de parkour que você tá falando, hein, Rafa? O parkour na casa do Tengu. Ele é aquele... Competição de... É PicPega? Vocês já viram a competição de PicPega, né? É tipo um parkour louco. É mesmo? É. Ah, pode crer. Tô ligado, tô ligado. É tipo uma arena grande. Com várias plataformas e rampas e ferros e coisas. Mas pra você ser bom, você tem que ser bom em parkour. Então, tipo, é dois caras bons em parkour usando o que sabe pra tentando um fugir do outro e pegar o outro. É muito louco. É intenso pra caralho, assim. É. É muito doido. Parece interessante. Parece... É um... Mirror's Edge Battle Royale disso, tava. É tipo isso. PicPega, inclusive, que sempre foi o meu Pic menos preferido. Porque quem era bom tinha que saber correr, né? É. E eu nunca fui muito bom de correr. E esquivar também. É, eu preferia o Pic Esconde, mas legal. É. O negócio do PicPega é que quando você é do pegador, se você é do gordinho, as pessoas ficavam te dando o lé, sabe? Ficavam junto, Paulo. Ficavam te humilhando ali na mão. A história da minha vida, Rafa. E olha que eu nem era muito gordinho quando criança, mas eu nunca fui bom de correr. É, não. Idem, Idem. Tem o que descarno, né? É feio. É, o primeiro, antes de mais nada, eu queria falar que eu fiquei um pouco triste agora. Porque eu achei, né? Porque, não sei se vocês repararam, mas na primeira apresentação do André de hoje e na gravação do Fora da Caixa, que a gente gravou, que não foi a hora ainda, o... Na verdade, não faz sentido isso que eu falei agora, mas tudo bem. Se vocês repararam, se vocês repararam hoje, quando o André foi gritar o vértice, né? Ele gritou, o vértice! Foi uma nota acima, né? De frente do... O vértice, né? Que é mais... Um pouco mais... Ele tá na aula com a MC Melody. Não, peraí, calma aí. Eu pensei, porra, tá aí, né? Ano novo, tom novo. Eu grito de vértice. Mas aí, quando ele foi refazer, ele voltou pro tom antigo. Putz, é... É porque eu já tinha gastado aquele vocal ali. É. Mas fica a recomendação. Tô aqui com o André Campos, encerrando a mesa de hoje, que prometeu, no fim do ano, ele prometeu que vai reviver o seu sonho longamente esquecido de tocar guitarra. Vai comprar guitarra e aprender a tocar guitarra, de fato, de vez, pra abrir um canal de covers de metal no YouTube. Porra, eu já falei pra você parar de hackear o meu... As minhas anotações no Google Drive, entendeu? Por favor. Mas, assim, dito isso, estava perguntando pro Ricardo Dias, recentemente, como jogar Rocksmith no PC. Estava checando preços de guitarras no mercado livre. Caralho, caralho. Não faz muito tempo, assim, eu desisti dessa ideia, porque é muito caro, e até o cabo do Rocksmith hoje em dia é, tipo, 800 reais, é muito caro. Caralho. Caralho, eu preso uma guitarra. Caralho. É, a guitarra é mais que isso. É, assim, é. Você encontra guitarras baratas. Você encontra, é, você encontra. Mas aí eu estava pensando, tipo, eu estava olhando assim, né, e aí eu descobri, assim, o... o... uma guitarra... Porque eu acho muito bonita a Les Paul, né, aquela guitarra Les Paul. Sim. Né, o modelo Les... E aí eu procurei no Mercadil Les Paul. Não, ela é muito cara, né? Então, aí eu procurei Les Paul. E aí eu achei umas guitarras baratas, né, tipo, porra, assim... Barato. Mil e pouco, né, tipo, porra, muito mais barato do que eu estava imaginando, né. Ué, não é possível um negócio desse, por que que tá tão barato assim? Aí eu procurei Gibson Les Paul. Aí apareciam as guitarras de 20 mil reais, apareceu um negócio bonito ali. Ah, meu Deus. Aí eu entendi, né, então eu acho que era isso. André de Fly and V. Eu acho que combina com o André uma Fly and V, hein? Uma Explosion, assim. Porra. Fly and V, caralho. Caralho. Eu tinha uma Exploder de... Explorer, né? Não, eu acho que é Exploder, que é tipo um X. Ah, X, essa eu não sei. Eu tinha um Explorer de Guitar Hero 2, o que era o controle 360 que plugava no USB, no PC, enfim. Mas, ó, fica aí a dica pra que se algum ouvinte tiver aí um cabo de Rocksmiths dando sopa... E uma Gibson Les Paul, 1979. De 20 mil reais, pelo menos. Por favor. É, fica aí, entra em contato com a gente, contato arroba gigabridar.de. Acho que é uma Fender Stratocaster, André, é mais barata. É, ela é bonitinha, né? Com uma carinha clássica. É clássica também. É, é bonitinha. Ela é muito padrãozona, né? Você pode fazer a sua própria guitarra em casa também. Você pode. Pode? Pode. Realmente. O céu é o limite quando se é capaz de sonhar, na verdade, eu diria Naruto. Falei, Fender é de indie. Gente, faz tantos anos que eu não vejo instrumento que Fender, pra mim, era tudo menos indie na época. Eu tava querendo aprender guitarra. Para com isso, Clarice. Eu, 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 eu tenho que fazer uma confusão aqui, uma confusão de ano novo, presta atenção. Hoje, eu tava no Twitter, né? Ah, tô no Twitter, vendo notícias ruins do mundo, blá, blá, blá. E eu botei um vídeo pra tocar. Eu botei um vídeo pra tocar lá no Twitter. E eu falei, meu Deus, é a minha voz. Eu abri o vídeo e era o Monarco falando. Ah, não! Puta que pariu. Puta que pariu. Gente, no vídeo, tem um momento que ele fala que é igual, igual. Eu fiquei muito... Agora você vai ter que ir e desbanir todo mundo que falou que você tava ouvindo pro Monarco. Caralho, Rafa. Mas você tem uma lista de pessoas pra pedir desculpas. Você vai fazer uma live desbanindo toda pessoa por pessoa que você baniu. Tomou a vacina, Rafa partiu numa peregrinação pelo Brasil, pedindo desculpas pessoalmente pra cada um. Caralho! É, agora toque em hashtag e vai ter desculpa. Eu vou mandar o vídeo pra vocês. É muito igual. Você não precisa me convencer. Eu já acho que essa é uma voz parecida, essa é a voz do Monarco. Eu nunca ouvi o Monarco, então não sei. Caralho, eu tô muito puto por algum motivo. Não sei porquê, mas eu tô meio puto. Quem não está puto, ou sei lá, talvez esteja por outros motivos, ou talvez com a gente mesmo, mas são as pessoas que fazem isso aqui tudo funcionar. Na verdade, porque estamos entrando aí no nosso sexto ano de existência, graças a pessoas como você, que vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, e contribuem com o valor que lhes é possível, né? A gente tem pessoas que contribuem ali com um real, pessoas que contribuem com, sei lá, 50, 100, 200 reais, um absurdo, não sei como a pessoa faz uma coisa dessa, mas assim, muito obrigado. Bom gosto, muito obrigado. E nós temos também pessoas que contribuem com o sub, né? Com o Prime Gaming aí, que caso você assine qualquer serviço da Amazon, né? Amazon Prime, o Prime Music, não sei como é que chama, o Prime Video, né? Ou qualquer outra coisa, você ganha todo mês uma inscrição que você pode presentear ao criador, né? Ao streamer da Twitch, da sua escolha, e nós agradecemos profundamente você decidir dedicar a gente, que isso fez uma grandissíssima diferença em 2020, tá fazendo uma grande diferença pra todo mundo, né? Aí é aquela mamata que a gente não sabe até quando vai durar, mas que a gente tá muito grato que ela existe, muito grato a todo mundo que decide dedicar todo mês o seu sub a gente, que é uma coisa que faz toda a diferença pra gente, sai de graça pra você, e tira o dinheiro diretamente do bolso do Jeff Bezos, que não é o mais homem mais rico do mundo. Olha só. Ah, não? Não, por causa do Prime, todo mundo aí, ó, tirando o dinheiro dele aí. Porra, mandaram bem, hein? Caralho. Mandaram bem pra caralho. Foi passado aí pelo Elon Musk, né? Agora vamos tirar o dinheiro do Elon Musk também, gente, vamos lá. Próximo dia, um jeito. Vamos invadir as minas de Esmeralda e liberar os trabalhadores. Exatamente. Eba! Mas então, qualquer valor já faz toda a diferença e a gente torce pra que em 2021 vocês continuem trilhando essa jornada junto com a gente, que a gente seja capaz de continuar à altura das suas expectativas e do seu gosto. Então, é sempre bom lembrar que aqui na Twitch, onde esse podcast está sendo gravado ao vivo, às quartas-feiras, 8h30, a gente faz a live da gravação do Vértice, né? Então, twitch.tv barra jogabilidade, a gente vai estar ao vivo aqui às quartas-feiras, e a gente vai estar ao vivo todos os dias, na verdade, né? Porque a gente tem lives diários, jogando coisas diversas, na sexta a gente tem o Saideira, mas todo dia tem diversão e confusão e gritaria. Infotenimento, né? Infotenimento, o famoso e almejado infotenimento você encontra aqui com a gente. E, pra você que já acompanha nossas lives, saiba que a gente tem não só o Vértice, mas vários outros podcasts que você pode encontrar onde quer que você escute podcasts aí, você pode ir no seu agregador favorito, seja ele o Google Podcasts, o Spotify, Apple Podcasts, um Pocket Cast, Podcast Edge, o que quer que seja aí, e procurar por jogabilidade, que você vai encontrar uns funk diversos por aí. E também os nossos podcasts aí, que contam não só com Vértice, mas tem o Dash, tem o Fora da Caixa, tem o Linha Quente, tem agora o Jack, né? O ReJack, que foi ressuscitado recentemente no nosso podcast de anime. Então, muita coisa, muita coisa para te entreter e informar, na verdade. E graças a quem? É, graças a pessoas como o Francisco Gonçalves, o Gerson Guerra, o Kaique Alves da Silva e o Lucas de Oliveira. Então, muito obrigado a todos vocês e tantos outros que fazem essa diferença e que moram dentro dos nossos corações. É por isso que eu tenho que continuar comendo coisas muito gordurosas, para o meu coração continuar expandindo e captando mais e mais pessoas. Não vai ocupar espaço das pessoas, não pode. Ah, é? É verdade. Porque vai explica tudo, né? Como é que as pessoas vão entrar nas suas artérias? É verdade. Tem que pensar nisso. Tem que pegar uma destra de chagas, então. Tem que pegar uma porra aí. Porra, olha aí, ó. Cadê, mosquito? Vem, vem, vem. Essa aqui é a tática, é a estrategia. Não é mosquito, né? É o barbeiro, né? É o barbeiro, né? É o barbeiro, é o besouro. É o barbeiro. Que é um... É um inseto. É isso, de fato é um inseto. É um bicho escroto, que a gente falou sobre bichos escrotos no DLC recente, que é o nosso podcast de bônus, inclusive, que vai contribuindo. Foi o penúltimo ou foi o último? Foi o penúltimo gravado, mas o mais recente ainda não foi publicado, então... Ah... Aliás, acabei de lembrar que eu esqueci de publicar ele no Facebook. É. Desculpa, clube do Facebook. Vocês podem ver que duas semanas, gente, afeta muito a mente das pessoas. Porque a gente tá aqui, ó, sem rumo nenhum nessa abertura, mas a gente terminou ela. Irmão, irmão, irmão. Aos trancos e barrancos, mas estamos aqui... Num vértice... Já falou que é vértice de jogos? É um vértice de jogos, né? Afinal de contas, ele tem um número parra. Significa que semana que vem nós vamos falar de notícias. Já tem muitas notícias aí, muitas coisas acontecendo. É, isso é verdade. Mas essa semana a gente vai falar do que a gente tem jogado. E o que a gente tem jogado nesse recesso, né? Nessas duas semanas que a gente tirou pra desopilar um pouquinho, ficar longe um pouquinho das coisas e fazer coisas diversas, né? O que a gente fez, exatamente, a gente vai deixar pra falar no DLC Cedilha, que a gente já gravou, inclusive. E o próximo episódio aí a gente vai falar mais sobre o que a gente fez nesse recesso. Mas dentre essas coisas diversas, a gente jogou joguinhos também, né? É, a gente jogou bastante joguinhos. É. Mas a gente não vai falar todos deles aqui, porque muitos joguinhos que a gente jogou era com foco de pesquisa pra jogos melhores do ano. Isso. Vai ter o Dash dos melhores do ano. Eu só tô repetindo aqui porque, não sei se vocês sabem, mas nas lives que eu tava fazendo durante o recesso, era muito frequente as perguntas. Vai ter o Dash melhores do ano? Fica aqui a informação. Sim, vai ter o Dash melhores do ano. Sim, eu, por exemplo, usei bastante esse tempo pra correr atrás dos jogos que eu tinha deixado passar. Jogos que eu, putz, eu preciso jogar esse jogo, mas não tava conseguindo encontrar tempo. Eu também. Eu acabei jogando uns sete jogos diferentes. É, eu joguei bastante coisa. Obviamente a gente não vai falar de todos os jogos que a gente jogou aqui. Mas eu queria começar então, já. Por favor. E eu queria trazer um jogo que eu gostei, mas acho que não o suficiente pro Top 5, e não o suficiente pra nossa lista de jogos esquecidos. Que ele foi um jogo esquecido, mas eu acho que tem outros jogos esquecidos que eu prefiro enaltecer naquele podcast específico. Então vamos ouvir um vértice. Por que não? Ele não vai entrar no Dash, mas por que não um vértice? Que é o Signs of the Sojourn. Olha aí. Que foi um jogo que saiu mais pro meio do ano passado, em 2020. É o primeiro jogo de um estúdio indizinho, de três pessoas só ao estúdio, que é o... Ecodog Games. É Signs of the Sojourner, né? É Sojourner. É uma palavra pouco usada, é difícil. É isso aí. É essa aí. Mas é o Sinais dele. É, isso. Que ele tem uma ideia que eu achei muito legal. E a implementação dela foi muito legal. E foi muito gostoso jogar um jogo rapidinho, curtinho, com uma ideia nova dessas, porque ao longo do ano eu joguei poucos jogos indiz, eu acho. Jogos pequenos, jogos que experimentam ou tentam coisas diferentes. Que era a coisa que eu jogava mais, né? As pessoas até brincavam, ah, sushi, tênis verde, só joga essas coisas. E em 2020 eu joguei muito pouco desses jogos. E os jogos que eu joguei no final do ano eram basicamente jogos menores, jogos mais curtos, jogos narrativos, com ideias diferentes. E eu gostei muito do que esse jogo fez, que ele é o seguinte. Ele é um jogo narrativo com a ideia de focar na conversa dos personagens dessa história. E é você que meio que controla o que o seu personagem vai dizer, mas não através de palavras, mas através de cartas. Porque toda vez que você vai entrar num diálogo, começar o diálogo com alguém, ele é meio que um minigame de fazer meio que tipo um dominó de cartas. Que você tem um deck de 10 cartas, sempre que você coloca cartas, você tem que tirar uma pra colocar outra, você sempre vai ter esse deck de 10 cartas, tem esse elemento meio deck building, que você vai mudando as cartas que você tem. Mas essas cartas, elas representam quem é você, o que é você, qual é a sua bagagem e como você se comunica com o mundo. Porque você tem essas cartas, que elas são basicamente umas peças de dominó, porque elas têm um símbolo de cada lado dela. Esse símbolo pode ser um círculo, pode ser um triângulo, pode ser um X, pode ser um quadrado. PlayStation. PlayStation. Ô louco. Na verdade, acho que não é X, é um outro símbolo. Mas é quase os botões do PlayStation, são quatro símbolos no total. Uma cruz caída de lado. É. Isso. E esses símbolos, eles representam sentimentos, comportamentos e ideias. Modos de ver o mundo, basicamente. Que é tipo, o círculo é você ser mais... Como que eu posso dizer? É se identificar com a pessoa, é você ser mais... Empático. Empático, exato. Ser mais gentil. Você ser... O símbolo do triângulo representa uma pessoa mais industrialista. O quadrado é uma pessoa, sei lá, mais artista. Eu não tô lembrando exato o que são símbolos, mas é... Cada símbolo é meio que uma maneira de ver o mundo. Uma maneira de pensar. E a maneira que você encara o mundo é a maneira que você se comunica, de certa forma. Se você é um liberal, por exemplo, a maneira que você vê o mundo, economicamente, vai moldar muito a maneira que você vai se comunicar com as pessoas. E o jogo... Então, a maneira que você vai... Então, quando você encontra uma pessoa, o jogo avisa, olha, essa pessoa, ela vai usar muito círculo e triângulo. Mas o seu deck tá pronto. Você não molda o seu deck antes de falar com a pessoa. A maneira que você cria o seu deck é sempre depois que você conversa com alguém, você pega um pouco dela pra você. Então, o jogo te oferece três cartas do deck dela e fala, qual dessas você quer colocar no seu deck. E você tem que colocar uma delas no seu deck. Porque assim como na vida, todo mundo que passa na sua vida... Deixa uma marca. Deixa uma marca. Mas, tipo, quando você começa, você tem a opção de, tipo, ah, eu quero montar um deck assim e assim assado. Ou você começa com... Não, você começa com um deck básico. É com o deck da sua vila, digamos assim. Todo mundo da sua vila inicial se comunica com muitos círculos e triângulos. Então, você começa com um deck que é só círculo e triângulo. Aí, conforme você vai viajando, e eu já vou entrar nisso, conforme você vai viajando pelo mundo desse jogo e vai conhecendo novas pessoas, aí é muito interessante que é essa ideia de você meio que não entende como aquela pessoa vê o mundo, como ela se comunica. Então, por exemplo, você mora numa vilazinha isolada que todo mundo se comunica por esses símbolos de círculo e triângulo. Aí, você vai pra uma cidade grande, sei lá, São Paulo, por exemplo, quando se fosse São Paulo desse mundo, as pessoas comunicam muito pelo quadrado e o X. Esqueci qual que era o outro símbolo, não era o X, mas como se fosse o quadrado e o X, que são símbolos que são mais, sei lá, capitalistas, mais coisa a ver com dinheiro, coisa a ver com... Materialista. É, mais materialista, mais industrialista, coisas do tipo assim. Então, você não consegue se comunicar com a pessoa, o seu diálogo falha, só que você pega uma dessas cartas pra você. Então, você aos poucos vai ficando mais apto a conversar com as pessoas daquela região. Mas, ao mesmo tempo, se você tá colocando mais, sei lá, quadrado e X no seu deck, quando você volta pra sua vila natal, você não consegue conversar com eles mais. Interessante. Então, tipo, essa ideia da carta, eu achei muito legal, dos decks assim, no geral, porque é meio que uma estropolação exagerada de como acontece. Porque, por exemplo, eu não moro na minha cidade natal há... Eu sou de lá em 2010, a gente tá em 2021, estão 11 anos. Faz 11 anos que eu não moro na minha cidade natal. Não é que eu não vou conseguir ter uma conversa com as pessoas de lá, mas vai ter um choque, né? As pessoas são pessoas diferentes, né? Exato. É, tipo, voltar pra sua cidade e tentar conversar com um amigo de infância, né? Isso. Hoje, os dois são pessoas diferentes, né? E é isso que esse jogo faz o tempo todo, André. Porque qual que é a história do jogo agora? Você vive num mundo pós-apocalíptico, que não é necessariamente a Terra, mas é como se fosse a Terra num cenário pós-apocalíptico. Que é um deserto meio Mad Max, esse mundo onde se passa a história, pelo menos. É... Onde não tem muita água, onde recursos são escassos. E você começa a história, criancinha, você e seu melhor amigo, tendo uma conversa e se desentendendo. Aí a sua mãe vem, aparece e fala, opa, não é assim. Vocês têm que arrumar uma maneira de se entender durante a conversa. Me ensinando como funciona a mecânica do jogo e, ao mesmo tempo, o conceito da mecânica do jogo. E a sua mãe, ela é uma... Como que eu posso dizer? Ela é uma viajante, que ela sai por aí com uma caravana, visitando várias cidades, comprando produtos dessas cidades e trazendo pra sua vila. Tipo isso. E trazendo pra sua vila. Porque nesse mundo, o mundo... É tipo, viajar é perigoso. Então a maneira que você... E como é um deserto, é escasso, nenhuma vila produz muitas coisas diversas, digamos assim. Produz uma coisa específica. Make boa em produzir uma coisa específica. Então, a sua mãe, ela viaja pra essa região comprando coisas e levando pra lojinha dela pra vender essas coisas. Entendi. E essa caravana que ela faz parte, ela é meio como se fosse uma instituição. É como se fosse uma empresa, digamos assim. É... E a história começa, de fato, quando a sua mãe morre. Hum. E você herda a lojinha dela. E você herda o espaço dela nessa caravana. Hum. Então, você começa o jogo... Ah, o símbolo tá ali, ó. É um diamante. É. O X que eu tava esquecendo é um diamantezinho. Tipo um losango. É tipo um losango. E... Então, o jogo começa com você, pela primeira vez na sua vida, saindo da sua cidade natal e viajando com essa caravana. Hum. E você vai pra fazer essa rota da caravana e volta no final pra sua cidade natal. E você passa um mês fora. Hum. E durante essas viagens, ele tem um esquema de... Quando você vai pra uma cidade, dependendo da distância, no mapinha, que tem um mapa, né? Que você escolhe as cidades que você quer ir. Vai passar dias. Conforme os dias vão passando, você vai ficando cansado. Conforme você vai ficando cansado, vai aparecendo cartas de cansaço no seu deck. Hum. Que são cartas que vai cagar a sua conversa, basicamente. É carta de... É... Que não conecta com nada. Não quer conversar. Deixa em paz. É tipo, você não tá com cabeça pra conversar com as pessoas. Porque são as conversas, é basicamente, você vai chegar na cidade, ir atrás de um mercador de alguma coisa, tentar aprender sobre aquela cidade e ver se você compra ou ganha algo daquela cidade pra você levar pra sua lojinha. Então é basicamente isso. E assim você vai conhecendo mais sobre a cidade que você tá, sobre os produtos dela e sobre a sua mãe. Hum. Porque aparentemente a sua mãe era uma pessoa muito famosa e você aparentemente parece muito com ela. Porque sempre que você chega nas cidades da rota, todo mundo fala, nossa, você é filho dela. Que legal. Aí você meio que conversa com ela e você começa a descobrir que a sua mãe era uma pessoa muito importante e muito influente. Hum. E que a empresa que gerencia a caravana odiava ela. Hum. E que ela tinha segredos espalhados por aí. Uma conspiração. Então a ideia do jogo, depois desse primeiro mês, que é o mês que você aprende a jogar basicamente, é... Você tem várias coisas. Você pode continuar seguindo a rota da caravana, você pode tentar descobrir coisas da sua mãe, você pode tentar descobrir coisas sobre a empresa da caravana, você pode tentar descobrir coisas sobre outras coisas. Porque a ideia do jogo é que ele é curtinho, eles são só cinco meses, então são meio que cinco loops de viagem. É... E é tipo quatro horas, assim, mais ou menos, você termina esse loop dos cinco meses. Só que você não consegue focar em tudo que você quer. Você tem que escolher. Tipo, beleza, eu vou focar na história da minha mãe, foi o que eu tentei fazer. Eu descobri um pedaço da história, mas eu não descobri tudo. Então, tipo, tem vários finais e várias coisas que você consegue tentar e se você gostou muito da narrativa do jogo, ou dessa mecânica de interação do jogo, ele tem esse incentivo pra você voltar. Mas o incentivo é a narrativa, ele, tipo, no fim das contas você vai tá jogando o jogo. Isso, isso, exato. A única coisa que vai mudar é a narrativa. E pra você fazer finais diferentes, você, tipo, você vai ter que frequentar cidades que eu sabia que existia, mas eu não sabia chegar. E uma coisa que esse jogo faz é, que eu falei que você conversa com as pessoas, mas como é que funciona essa conversa, né? Ele faz de conta que você vai conversar com a melhor amiga da sua mãe, que é a primeira pessoa que você conhece assim que você sai da cidade, numa cidade vizinha. Ela vai conversar com círculos e triângulos, igual a você. E... Só que, tipo, além disso, você tem que completar meio que uma série de elos. O que faz de conta? Eu joguei uma carta que é bolinha, bolinha. O último símbolo, a pessoa tem que encaixar no meu. Tipo, dominó que eu comentei. Então faz de conta que a pessoa vai lá e jogou uma carta que é bolinha, triângulo. Agora eu preciso jogar uma carta que começa com um triângulo e termina de preferência num símbolo que eu acho que aquela pessoa tem. Porque senão dá um silêncio constrangedor. Exato. Então é um dominó cooperativo. Isso. Porque o dominó você tenta jogar símbolos que você acha que a pessoa não tem. Certo? Na outra ponta. É. Você quer acabar sua mão antes da outra pessoa acabar dela. Sim, sim. Então. Sim. Mas o dominó que eu digo é só de você estar encaixando símbolos. Sim, sim. E é uma carta com um símbolo em uma ponta e outro símbolo em outra ponta. Isso. Por isso que lembra muito o dominó. Mas você tá certo, Rafa. Porque a ideia do jogo é que a conversa é uma cooperação. Vocês estão tentando criar alguma coisa ali, sabe? Vocês não estão, tipo, brigando. A ideia é que você tá indo num lugar e tá tentando ter uma conversa de boa com a pessoa. Então você quer se entender com ela. Então você quer conectar essa linha. E se você, por exemplo, manda um triângulo, se você manda, sei lá, um quadrado, que é uma parada mais sobre arte e produção, com uma pessoa que é mais, sei lá, empática e não entende disso, a pessoa não vai saber o que responder. Tipo, você tá falando de uma coisa que ela não entende, digamos assim. Aí a pessoa manda... É... Aí a conversa falha. Porque, que nem eu tava falando, cada pessoa, você tem que fazer um combo de um tamanho diferente. Às vezes é de 3 a 5, na verdade. Às vezes você só quer ligar 3 cartas, é facinho. Às vezes você quer ligar 5 cartas, que é mais complicado. E quando você consegue criar um combo com sucesso, o jogo ele vai te dar um pedaço da conversa da pessoa, como se vocês conseguiram conversar na moralzinha. Então ela vai te dar uma informação, às vezes ela vai te falar sobre uma cidade nova, às vezes ela vai te falar uma rota pra aquela cidade, tipo, caminhos que ligam, tipo, vai te contar essa cidade que você tá a uma outra cidade. E se você conseguir todos os sucessos da conversa, ela vai te dar um bem que você vai levar pra sua lojinha e você vai poder vender lá. Mas, Sushi, eu consigo utilizar essas informações é... como é que eu posso falar? De maneira natural ou elas, tipo, alguém me falou que tem uma cidade aqui e aí aparece uma cidade no mapa, entendeu? Isso, exato. É desse jeito? Ah, então, por exemplo, se eu for rejogar, não vai ter aquela cidade ali, se eu for jogar do começo, né? Isso, se for... Eu vou ter que descobrir de novo. Isso, se você começar uma segunda run, por exemplo, você começa com só a sua vila natal ali no mapa. Entendi. Então, tipo, a pessoa me dá uma informação, mas uma informação dentro do jogo, é... Exato, é, porque o mapinha do jogo não é um mapa livre, ele é um mapa de ícones, que você clica e fala, quero ir ali. Ó, Sushi, aproveitando então, é a Alexandra e a Kay que fizeram perguntas parecidas sobre a escrita do jogo e os personagens, a escrita é boa, os personagens te pegaram, te ativaram. Então, aí que entra a parada, porque a ideia do jogo, de usar as cartas, da maneira que você ganha as novas cartas, da maneira que você precisa ganhar novas cartas pra você se comunicar com as outras pessoas, e como isso vem através de falha, tudo isso é muito interessante. Adoro como eles criaram essa mecânica conversando com a narrativa e a ideia do jogo. E também, que eu tava comentando, loop do mês, sempre que encerra o mês você volta pra cidade natal. E se você pegou muitas cartas que não são mais o círculo e o triângulo, é um sentimento horrível, mas proposital, que você não consegue conversar mais com o seu melhor amigo. Que é quem trabalha na loja da sua mãe agora. Que você saiu viajando enquanto ele cuida da loja. E é meio que, é um sentimento que é proposital pra eles, e eles fizeram isso muito bem, que você volta pra cidade natal, você fica, caralho, eu não consigo conversar mais com essa pessoa. É frustrante e triste, tipo, essa pessoa que é importante pra minha vida, eu tive que aprender, aprender entre aspas, a me distanciar dela, pra crescer e acessar outros lugares. Mas ao mesmo tempo eu não consigo mais conversar com ela. E aí é até muito interessante porque, eu acho que era no terceiro mês, o segundo mês pra mim foi o mais difícil, porque o primeiro, você é meio que obrigado a fazer a rota da caravana. Na segunda que eu falei, foda-se, eu vou fazer o que eu quero, eu comecei pra umas cidades muito loucas e pegar umas cartas diferentes. E quando eu voltei pra minha cidade, e eu só falhava, eu só falhei, basicamente. Toda cidade que eu ia falhava, falhava, falhava. Ele parou sua cidade e começou a falar de anime pro pessoal, falando, gente, assistiu um, esse CK é maravilhoso. Nem assistiu. E tipo, além de eu ter falhado com quase toda a conversa que eu tive, ou seja, eu voltei pra minha cidade natal sem quase nada pra vender, eu não consegui me conectar com o meu melhor amigo. Seu amigo é foda, né? E tipo, e sempre tem meio que uma missãozinha com o pessoal da cidade, tipo, nesse eles queriam, ah, a cidade é pequena e tal, a gente tá ficando afastado. Aí você é amigo de um cara que trabalha num bar, e ele pensou em fazer um show no bar. Acho que o meu melhor amigo queria tocar no bar. Aí o cara falou, ah, compra umas castanhas na cidade X pra colocar aqui pra vender no show. E seu amigo, ah, busca um instrumento top pra mim na cidade e tal, pra eu tocar ele no show. E eu não consegui fazer nada, porque eu não consegui conversar com as pessoas pra ter um sucesso, conseguir essas coisas. Entendi. Então tipo, falhou essa parte da vila crescer também. E eu cheguei e me senti no merda. Aí o que o jogo faz? No final desse mês, aparece um cachorro. E a carta do cachorro, que é dois símbolos de patinha colorida, conecta com tudo. Perfeito. Foi um sentimento. Sim, ó, fui certeiro. Tipo, eu me sentindo merda, não conseguindo conversar com ninguém, não conseguindo fazer nada. Chegou o cachorro, e ele fez tudo ser sucesso. É, o cachorro é o lubrificante social. Isso. E tipo, é o melhor uso de cachorro que eu já vi nos jogos. Assim, foi genuinamente um sentimento de, caralho, eu consegui... E foi aquele sentimento de chegar em casa cansado, você encontrar os seus animazinhos de estimação. E tipo, aqui tá seguro, sabe? Aqui não tem problema, é só um bichinho, é só um carinho. E se sente bem? Esse sentimento, num jogo, do animal de estimação, de você se conectar com ele, eu acho que é o primeiro jogo que faz isso, assim. Desse alívio, que eu joguei e que eu senti, pelo menos. E é muito bom que a partir disso, a partir daí, de vez em quando você encontra o cachorro em outras cidades passeando. Mas é o seu cachorro? É que ele não é seu, ele é um cachorro andarilho. É... E quando você encontra ele, ele tira uma carta de cansaço do seu deck. É maravilhoso, sempre que você encontra o cachorro, você fala, porra, é uma conversa que eu sei que eu vou conseguir ter sucesso, e vai tirar um cansaço meu, é show. Mas... A gente não merece os cachorros. A gente não merece os cachorros. Não merece os cachorros. É... Mas sobre a história do jogo, essa parada da carta cansa com o tempo. Porque ela é tão simples, é um conceito muito bom, ótimo, mas que cansa como mecânica. Quanto que é a duração do jogo? Umas quatro horas, se você só fizer um final. Mas no final dessas quatro horas, eu confesso que eu já tava um pouquinho cansado da mecânica. E os personagens e a história... Que personagem é essa? É, essa... Isso não funciona com podcast, corta isso, mas essa personagem é a líder da caravana. Não, que personagem é essa? A mecânica? Ah, puta. A mecânica. Nossa senhora. Mas, e além de eu achar que a mecânica cansa, porque ela é tão simples, é, no final das contas? É, os personagens e o mistério, ele é interessante, mas não é tão interessante assim. Tipo, é legal. Eu adorei o tempo que eu passei nesse jogo. Mas como eu falei, eu só fiz um final. Eu não voltei pra ele pra fazer outros mistérios. Eu me dei por satisfeito, sabe? Mas se eu quisesse, se eu tivesse animado, tinha mais coisas ali pra mim. E cara, total valeu a pena, essas quatro horas que eu passei no jogo, porque eu comprei ele na promoção de Natal no Steam, acho que foi, sei lá, 16 reais. E o preço normal dele, eu acho que é tipo 20 e pouco, 30 reais. E tipo, pelo preço, pela inventividade, pelo quão diferente é, e o interessante que ele é, total vale a pena, sabe? A Kate falou, tá 38 reais. Ok. Eu acho um preço justo, se você quer preferir, se você prefere esperar uns 20 reais, certamente vai estar 20 reais de novo na próxima promoção grande do Steam. É, pros padrões de 5 anos atrás, 38 estaria caro, mas hoje em dia, né? Sim. O que que custa 38 em termos de videogame, né? Então tipo, a arte dele é bem simples, mas ela é carismática, é bonita, ela vende uma estética única pra esse mundo pós-apocalíptico que ele tá passando. É, a ideia das cartas, a maneira que tudo isso funciona e como se conecta narrativamente, eu acho ótimo, é genial, muito legal. Ok, meio que é tão simples que cansa um pouquinho de você jogar, e a história é legal, mas não é incrível. Então, é um ótimo jogo de 5 horas, que você paga 30 reais ali e é isso, sabe? É, o Quintino perguntou se esse jogo tem pro celular. E eu acho que não, eu acho que é só Steam. Mas parece que funcionaria, né? Funcionaria, vamos conferir rapidinho aqui. É, e o Bruno perguntou se tem em português. Eu acho que não, vou conferir aqui também. Momento da conferência, checar informações para passar pra vocês. Mas nós estamos em conferência. É verdade. Ah, eu não quero entrar no Steam, eu odeio isso. Falando que as plataformas é Nintendo Switch, Mac OS e PC. Mano, eu gosto demais. É Signs of the Soul Junior, é 37,99 no Steam. É, não, é. O chat estava perguntando que as plataformas dele, ele tem pra PC pelo Steam e Switch, e ele infelizmente é só em inglês. Ele não é dublado, ele é só escrito, né? E a escrita dele é só em inglês. Ok, Signs of the Sojourner. É esse o jogo aí. Podia ser um nome mais, não sei. É que pra gente, Rafa, mas aí você tá reclamando que o... Pra gente é um nome meio complicado. Tá em outro idioma. É, o nome é difícil de falar, mas é um nome evocativo. É um nome curioso. Curioso. Que atiça a curiosidade. É melhor do que... Godfall. É, de fato. Não, é melhor do que... Remnant of the Ashes. Não, não. Remnant from the Ashes. É Remnant, dois pontos, from the Ashes. Isso. Caralho, né? Bem melhor. Olha só. O criador de jogos, ele ama um, dois pontos, né? Ele não consegue ver um, dois pontos, assim. Ele fica tremendo. Durante a produção inteira, ele fica tremendo pra... Ah, mas tem um, dois pontos aqui. Vai dar um subtítulo? Vamos botar um subtítulo aqui. Imortals Fenyx Rising. E eu gosto do Imortals Fenyx Rising, que ele parece que tem dois subtítulos, mas na verdade é uma palavra só... É, o pior é isso. O pior do que o dois pontos, é quando precisava de dois pontos e não tem. Enfim. É... Quem quer puxar? Eu posso puxar. Tá bom. Pode. Vamos lá. Peraí, eu preciso me concentrar. Eu... É isso. Ah, tá bom. Não, peraí, 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 peraí. Não, não, vamos lá. O Sushi falou desse joguinho que ele jogou. Que o Rafa não sabe pronunciar o nome. É, o Saja Jojó. E... Né? E que ele jogou no Recesso, um joguinho de amigos. Não é? E nesse recesso, eu decidi descansar. Dormir. E uma coisa que eu fiz quando eu descansei e dormi, é que eu troquei completamente o meu horário, ficou uma bosta. E eu tava, tipo, acordando meia-noite e não dormia oito da manhã, assim, sei lá. Tava bem ruim, bem ruim. Talvez... Pior do que... Que eu jamais esteve antes. Mas... Eu usei esse tempo, esse maravilhoso horário, pra jogar joguinhos co-op. Yeah! Com meus amigos virtuais. Né? De horários questionáveis também. Isso, de horários questionáveis. É, o Rafa... O Rafa falou amigos virtuais, mas eu acho que em 2021 eu não preciso mais especificar isso. É, né? Os seus amigos não tem mais físico. Todos os amigos são virtuais, no fundo. Ah, sim. É que um dos amigos é o Yoshi, né? Então, ele é meio que físico. Mas ele acabou de chamar ele de virtual aqui. E agora? Mas então, né? Junto com o Yoshi e o Pelux, eu joguei muitos joguinhos co-op no PC. Aí, olha, que legal jogar um co-op no PC. Quais são os joguinhos co-ops legais pra jogar no PC? FPS? Deve ter vários FPS legais pra jogar co-op no PC. E eu joguei quatro FPS co-op no PC nesse meio tempo. Zeramos um deles. E tamo quase zerando o outro aí. Mas eu, como recomeçou as gravações, recomeçou tudo, eu parei de jogar. Queria dizer pra vocês aqui, que eu comentei no último inverte do ano. Ai, meu Deus. Rafa, vamos jogar o Remnant Front Desk junto? Ele falou, vamos. Aí ele joguei quatro jogos co-op com outras pessoas. Mas é que, né? É que ele gosta menos de você assistir. Isso eu sei aceito. Mas a gente não vai jogar o Remnant em live? É porque os amigos de verdade do Rafa são Yoshi e o Pelux, assiste. A gente é apenas os colegas de trabalho. Não, nem bem. Não é coisa, eu amo vocês. Inclusive, chegou um presente muito bonito aqui. Depois tem Gu. Fica, fala comigo. É, ó. Orolo. É. Mas então, vamos jogar Jogo de FPS. Começamos com... E eu não me orgulho disso, mas é um jogo FPS. É uma escolha fácil. O demônio é assim mesmo, né? O diabo, ele normalmente tá nas escolhas fáceis. E tava lá essa escolha fácil de co-op FPS, que é Borderlands 3. Ai, meu Deus. Olha só. Tanto jogo. E eu joguei e zerei Borderlands 3. Nossa. E zerou. Jogamos de três pessoas do começo ao fim. Admito que eu me diverti muito jogando. Mas admito que eu jamais jogaria esse jogo sozinho. Nossa Senhora. Tipo... Eu acho que é o Caio, o Corra, que fala isso. Que... Que com amigos até jogar merda na parede é divertido, né? Ah, sim, sim. Então... O Borderlands 3 meio que é isso. Por quê? Eu já tinha jogado Borderlands 1. Lá em 2013, 2012, eu acho. E... O Borderlands 3 é basicamente o Borderlands 1. Mas maior, né? Mais... É... Diversificado nos ambientes dele e tudo mais. Mas é... A... A... O mesmo loopzinho de... Pega o carrinho. Vai andando o carrinho até o teu lugar. Opa! Esse lugar aqui é tipo uma questzinha. Você entra... Blá, blá, blá. Muito tiro, confusão. É esponja de dano. Pega o carrinho. Blá, 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 blá. Vai pra outro lugar. Tá aí... Só que nesse jogo tem vários planetas, né? Troca de planeta. Lá no planeta pega o carrinho. Vai pra outro lugar. Blá, blá, blá. Fica sete anos no planeta de pântano. É uma bosta. Um lixo. Chato pra caralho. E... Só que esse... É... O negócio legal do Borderlands 2 que muda de jogo em jogo... Pra mim, especificamente, é que mudam os personagens, né? Jogáveis. De jogo em jogo. E... Era bem interessante esse cast de personagens. No sentido das habilidades. Porque personalidade mesmo... Os personagens principais, eles nunca fazem muita coisa no jogo deles. Em questão de personalidade, né? Porque, por exemplo... É... Só fala com o... Com a pessoa da Quest. Quem foi lá primeiro apertou o botão de falar. Os outros personagens ficam calados. Eles não interagem entre si, né? Eles falam uma frase solta aqui, uma frase solta colar. Eles viram personagens de verdade, os protagonistas de Borderlands, nos jogos posteriores. Né? Então, por exemplo... Sim, quando eles estão aparecendo como NPC, né? Isso, quando eles aparecem como NPC. Nesse... No Borderlands 3, aparece personagem de todos os Borderlands. Do Borderlands 1, do 2... Do Tales... Do Tales of Borderlands, aparece pra caralho. E... Então, tipo... Tem muita história e tem muita interação com esses personagens dos outros. E aí, a história desses outros personagens dos protagonistas anteriores... Elas avançam. Tem gente que morre. Tem gente que morre de novo. Tem gente que isso, tem gente que aquilo. Tipo... É... É bem interessante a história deles. Os seus personagens mesmo, eles são, tipo... Uma bucha de nada. Mas, eles são muito interessantes no sentido da árvore de habilidades deles, sabe? Então, era bem legal eu ir evoluindo na minha personagem, que era a Seeran. Que é, tipo, a maga. É uma maga porradeira. E ver também como que o Yoshi tava evoluindo na árvore de habilidades dele. Que era um personagem que era... Usava mais, tipo... Como é que é o nome daquele negócio que as pessoas saem voando? O drone. Jetpack. Não. Era um personagem que usava mais drone. Mas o drone não faz a pessoa voar, né, Rafa? Não, mas o coisa voava. O drone. É que você falou, as pessoas saem voando. As pessoas usam eles voando. O drone. As pessoas saem voando o drone. Isso. Aí, o outro personagem do Pelux era um personagem que domava bestas. Né? É... Pera aí. Então, era legal. Ele tinha um macaco. Aí, uma hora, ele tinha um cachorro. Aí, ele tinha uma aranha. Aí, o macaco, de repente, tava atirando nas pessoas. Aí, o macaco tava chegando no barril. Aí, mas deu as macacos. Então, tipo... Era legal porque era corpo. Aquela tirinha do Hellboy. Isso. O... Me lembrou muito de... Por exemplo, quando eu joguei Borderlands 1, eu gostei bastante. Nossa, foi super divertido. Joguei com meus amigos da faculdade. A gente vinha e fazia, tipo, corujão aqui em casa. Todo mundo trazia o notebook. A gente jogava do notebook ali na mesa da sala. E era bem divertido. Acabou que a gente zerou. Eu falei, ah, vou jogar uma sozinho. E eu fiz, tipo, duas missões. Eu falei, meu Deus, que coisa chata. Como é chato. Como é chato fazer isso daqui. Sozinho. Não tem a mesma graça. Porque a graça é... Olha, gente, ganha essa habilidade nova. E todo mundo vem. Uou, habilidade nova. É... Entendeu? Essa é a graça. É essa a graça. Porque pra mim a graça era que vocês, enquanto estavam fazendo essas coisas... Completamente chatas, entediantes desse mundo. Completamente, sem nenhum tipo de graça salvadora. Ou motivo para permanência. Que vocês estavam conversando sobre outras coisas. Não é isso, não? Não, né? Como eu falei, eu me diverti muito. Acho que dos jogos, dos quatro que eu joguei, o Borderlands 3 foi o que eu mais me diverti. Mais eu me diverti porque era legal... É... Quase que uma coisa de RPG, sabe? A minha personagem era especializada nisso. Então eu ia na frente, fazia isso, isso e aquilo. Enquanto o Yoshi, que estava mais de sniper, fazia isso e isso e aquilo. E a gente se ajudava. E era bacana esse negócio da build, montar build e tudo mais. Mas, passando para o Borderlands 3, que eu não queria falar muito dele, haha, a gente foi para o próximo jogo, que foi o Dying Light. Olha aí. Não confundir com aquele outro jogo que também é de alguma luz que morre. Dead Light, ou Dead by Daylight. Não confundir com Dead by Daylight. O Dying Light é... Ele é um jogo, acho que da época do 360? Não, ele é do começo da geração passada. É, ele é do começo da geração do Shone e do Play 4. Mas ele é co-op. Ele tem co-op. Uau. É, e qual que é a proposta dele? É, só para eu dizer. Inclusive, se você procurar no nosso canal do YouTube, tem um Do Que Se Trata Desse Jogo, onde eu gravei com o Márcio. Caralho, que horror. Olha só. O que que ele é? É, ele é um Dead Island, uma evolução do Dead Island com parkour. Ele é um filho bastardo do Dead Island com Mirror's Edge. Porque ele é um jogo em primeira pessoa, com um mundo aberto, e um foco grande em você fazer parkour nesse mundo aberto em primeira pessoa. Isso. Ele é tipo... Ele é o que Mirror's Edge, o segundo, deveria ter sido. Isso. Só que sem zumbis. É, mas a parte dos zumbis dele, a gente está jogando difícil, ela é muito interessante porque eles são muito ameaçadores. É, tipo, um zumbi pode te derrubar. E você vai na rua e tem, tipo, 50 zumbis andando. E um deles, se um deles ali te pegar, de algum jeito que te impeça de correr, ou que você caia em algum outro lugar, ou mesmo se ele te morder porque arranca sangue pra caralho, você se ferrou. Então, tipo, talvez isso seja coisa do co-op, que os zumbis sejam tão fortes assim, mas é bem bacana porque quando a gente está sozinho, tem um senso grande de perigo, sabe? Tipo, caramba, eu estou sozinho. Se eu cair aqui, se um zumbi me morder e eu cair, não vai ter ninguém pra me levantar. Aí eu vou morrer e eu vou perder XP pra caralho. E ajuda, ajuda bastante você ganhar a XP do jogo de sobrevivência, que é a XP que você perde, normalmente. É, porque é tipo um scarring, você ganha a XP de acordo com as coisas que você faz. Então, se eu estou batendo no bicho, eu estou ganhando XP de força. Se eu estou pulando e fazendo parkour, eu estou ganhando XP de agilidade. E... Então, tipo, você sente o tempo todo que você está em perigo e que você precisa dos seus amigos estarem juntos com você. Mas, ao mesmo tempo... Eu sinto que ele ainda dá uma liberdade bacana pra... Tipo, ou, cuida dessa coisa que está acontecendo aqui. Por exemplo, tem um sobre-evento que... Tem uns eventos, né, capazes no mapa. Tem um sobre-evento que eu vou ali pegar aquele outro evento rapidinho. Eu, tipo, dá essa emoção, esse thrill de quando você se separa do grupo e tudo mais. É, no comecinho dele eu estava meio... Ah, meio chato, né? Não dá pra atirar, eu quero atirar no zumbi, papapá, papapá. Mas, depois você percebe que ele não é um jogo de tiro, assim. Quando você pega armas de tiro, tipo, você pega uma pistola, pega uma K-47, além da munição ser uma coisa mais escassa, é meio difícil de mirar em um personagem que está muito longe e tudo mais. As armas melee é que são legais mesmo, e que o combate fica bacana. Ah, então quando você pega as katana é que fica legal. É, não, e aí você pode... Você sempre pode botar mod nas coisas. Então, por exemplo, eu peguei uma katana. Aí eu falei, caramba, eu posso pegar essa katana e botar ataque elétrico nela. Aí o personagem vai lá e ele pega umas coisas, porque você tem que... Você não precisa... Não tem barra de fome, não tem essas coisas de jogo survival, mas é muito importante você ficar explorando o cenário. Pegando lixo, achando bateria, achando cabo de força, achando um monte de coisa. Pra depois você, por exemplo, pegar a katana e aí você bota uma... Um mod nela que ela fica elétrica, aí a aparência dela muda. Tipo, ela fica uma katana com uma bateria grudada com silver tape, assim, uns cabos ligando na katana. Aí quando você bate no zumbi, ele fica eletrificado e dá dano nos zumbis ao redor. Então, tipo... É... É muito bacana, é muito divertido e eu acho que ele fica ainda mais divertido. Ele é um jogo que eu acho que eu jogaria ele single player. É, eu joguei ele todo single player, platineso, porra. É, tipo, ele me parece divertido sem a gente pra jogar single player. Eu estou até interessado na história que eu achei que eu não ia achar nada demais. E realmente, ela é uma história um pouco datada, no sentido de que ela é muito... Pelo menos ela começa muito... Oh, meu Deus, eu sou um americano branco nesse país pobre do Oriente Médio, que é claramente baseado no Rio de Janeiro. Se vocês jogarem, vocês perceberam? Gente, aquilo ali é Niterói. Onde o protagonista está. É sério, é muito Rio de Janeiro. Várias coisas é muito Rio de Janeiro. É, mas eu tenho duas perguntas aqui. Uma pro André, uma pro Rafa. Diga, diga, diga. É, Rafa, por que você foi jogar de jogo? O Yoshi já tinha jogado ele antes e o Pelux também. E eles estavam com muita vontade de jogar de novo, só que dessa vez em Cop. Porque eles jogaram sozinhos. Aí eles falaram, vamos jogar. Aí eu falei, bora. E aí, tipo, como eu falei, eu fui jogando e cada vez gostando mais dele. Até porque, como eu falei, o pá é importante nele. Então eu fui pegando habilidades bacanas. E a possibilidade de lidar melhor com o combate. De pular, dar... Na rasteira. Não, quando você bate com o pé na pessoa. No ar. Vadeira? Chute. Voadora. É, você pode sair correndo, dar voadora com dois pés no zumbi. É, eu lembro que, tipo, no... Tinha umas... Eu vi uns gameplays na época que saiu. E, tipo, tem todo esse lance de você dar a voadora com dois pés e derrubar o zumbi. Depois levantar, escalar as coisas e pular e não sei o quê. É, então, tipo... Você sai correndo, dá uma voadora com dois pés e o zumbi sai rolando pra fora. Explode a cabeça. Tipo, você sai correndo, desliza e chuta. Aí você quebra a perna do zumbi. Aí vem o seu amigo e chuta a cabeça dele pra ele morrer. É, então... É muito divertido. A capacidade de expressão com as mecânicas do jogo é muito grande nesse jogo. É uma coisa que... Foi o que me manteve nele, assim. Porque concordo com o Rafa. A história é qualquer coisa. Você zerou a história? Não, ainda não. O que tá acontecendo... É qualquer coisa. Nossa, é muito nada demais, assim. Então, na verdade, ela é até um pouco ofensiva, como eu falei. Porque você... Ah, sim. Você é um americano que fala esse inglês normal. Né? Inglês americano. E aí você chega nesse lugar extremamente pobre que todo mundo fala inglês, mas com aquele sotaque de videogame, assim. Sim. É, árabe. Ah, blá 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 blá. E aí, tipo, tem os personagens super cartoons. E todos os personagens que são super cartoons têm mais sotaque ainda. E é um lugar extremamente pobre, porque não é os Estados Unidos. Então, tem aquele filtro de lugar extremamente pobre, que não é os Estados Unidos, que é um filtro mais amarelado. Né? Lembra muito de Rio de Janeiro, como eu falei. Então, tipo, é um pouco problemático. E você começa, o seu protagonista, ele é muito filho da puta. Tipo, ele entra lá como se trabalhando pra uma empresa. Olha, eu vou entrar nesse lugar que tá em quarentena, essa cidade que tá cercada por causa dos zumbis, e eu tenho que pegar um arquivo de alguma coisa aqui. E aí, essa empresa que te contratou, que te mandou pra lá pegar os arquivos, ela pede pra você fazer umas coisas que são, tipo, muito filha da puta. Tipo, você pega o... Quem for mordido, inclusive você mordido no começo do jogo, tem que tomar de tantos em tantos dias um negócio, uma vacina, pra não virar zumbi, que é a antesina. E tem um momento que o seu personagem acha um pacotão de antesina. E aí, a empresa manda você queimar o pacote todo. Era um pacote que é das semanas lá no campo de sobrevivência que você tá. Né? E ele vai lá e queima o pacote. Por quê? Porque queimando o pacote, o campo de sobrevivência que você tá, que é a sua base do jogo, que te resgatou, inclusive, no começo do jogo, quando você foi mordido, eles vão ter que recorrer a um outro cara, um cara mais malvado, tipo um chefe de... Uma milícia da região, vão ter que recorrer a esse cara, e você quer se aproximar desse cara, porque é ele que pode ter os documentos que a empresa quer. Então você comete várias maldades, várias coisas ruins em relação a isso. Então isso que me deixou, tipo, intrigado, ao mesmo tempo que eu falava, caralho, americano, filho de uma puta, maldito, e saber o que que é essa empresa. Mas o que eu acho? O que eu acho? Pode não ser espanhol. Mas eu acho que essa empresa que te contratou, ela é tipo uma umbrella, sabe? E você ainda não sabe que ela é tipo uma umbrella. Eu não poderia confirmar ou negar, porque eu não lembro absolutamente nada da história do jogo. É o quê? E a outra pergunta que eu queria fazer. André, esse jogo é bom o suficiente pra jogar solo? Porque eu, genuinamente, eu não sabia que ele tinha co-op. Porque sempre que eu ouvia as pessoas falando desse jogo, só falava de single player. É, tipo, em 2014 eu gostei dele. Eu não achei, assim, ele não figurou entre os meus jogos do ano, nem nada do tipo. Mas eu achei legal, achei divertido. Tipo, eu gosto muito dessa parte da movimentação dele, sabe? Eu acho que é o que faz o jogo, o lance do ciclo de noite também, né? Que a noite é uma perigosa. E, nossa, a noite é super perigosa. E é bem bacana, assim, o desespero que dá. Tipo, meu Deus, anoiteceu e eu tava fora da área, meu Deus do céu. E aí tem uns zumbis super diferentes de noite. Barata boa, sabe? Mas, assim, em 2014 eu acho que ele lançou, né? Eu achei ele bom, mas não ótimo. Hoje em dia talvez seja um pouco pior, não sei. É, principalmente, como eu falei no começo, quando você não tem tantas habilidades de movimentação ou de como lidar com os zumbis. No momento, eu tô achando ele muito, muito, muito divertido. Mas é, como eu falei, tô jogando co-op o tempo todo. É, talvez co-op fique melhor. Tipo, a gente não consegue avançar na história porque a gente tá muito engajado em ficar fazendo todas as side quests que acha e tudo mais. Então, tipo, tá divertido o suficiente pra gente não querer terminar ele logo, sabe? Isso é bem bacana. Tá animado pro 2, Rafa? Então, o 2, pelo menos, tá com muito problema de produção, né? Muito. Não, ele tá há 10 anos já em produção. É, então, e o gameplay que lançou dele tava super estranho, o parkour, tava... é foda. Então, eu não tô muito animado, não. Tô animado pra terminar isso daí mesmo, me divertir. Rápido, um outro jogo que eu joguei foi o... o Killzone, não, caralho. Killing Floor? Não, não foi o Killzone, não. Porque ele é um jogo que joga... você joga oito jogadores aqui nessa arena e aí começa a vir um wave de inimigo nessa arena. Acabou. Aí escolhe outra arena. Aí joga os oito jogadores nessa arena e vem waves de inimigo nessa arena. E é só isso. Não tem um propósito. Não tem um melié do que tá acontecendo ali. É só, tipo, loucuras! É um moço com barba de Papai Noel e um machado de pirulito. E aí o zumbi, ele é um gordão que rota. Não, tipo, não tem coisa ali. Questão de jogabilidade, ele é competente. Mas de resto, realmente não tem nada nele que me faça querer jogar. Agora, um outro jogo que eu... agora sim, o final, acabou. É que eu joguei, tô jogando ainda e esse daí eu quero ir até o final. Pelo menos na primeira campanha dele, se eu puder ir até o final de todas as campanhas que tem, eu vou ficar bem feliz. É o... Warhammer... Deixa eu ver o nome todo aqui. Vermintide 2. Eu achei que ele tinha, sei lá, Warhammer... 5 mil antes de Cristo, alguma coisa assim. Não. Não. O Warhammer 2. Vermintide 2. Esse, Rafa... Esse daí é fino, hein? É. Eu não joguei o dois, só joguei o um. E eu achei ele bem legal, mesmo jogando só com pessoas desconhecidas. Uhum. Usando o matchmake, né, do próprio jogo pra jogar com desconhecido. Já tinha achado bem legalzinho. E sabendo que você gosta de jogos co-op, o Left 4 Dead e tal, eu acho que eu até falei pra você, tipo, Rafa, joga esse jogo que você vai gostar muito dele. Então, eu nunca joguei o Left 4 Dead porque eu tinha medo, eu tinha receio, mas eu vou... Eu vou conseguir jogar e eu quero jogar, inclusive, o Left 4 Dead 3 aí, né? Que vai sair o Back 4 Blood. Back 4 Blood, né. É. Porque a premissa do Vermintide 2 é justamente um Left 4 Dead. Você tem quatro personagens. Cada um desses personagens é uma classe diferente. Então, inclusive, você não pode repetir personagem. Então, tem um personagem que ele é... Que ele é... Guerreiro. Então, ele usa, tipo, lança e escudo. Tem um outro personagem que ele é um anão. Então, ele usa... Ele usa machado e alguma coisa. Então, o legal... Tipo, eu joguei bastante Vermintide 2, principalmente quando ele saiu. Eu joguei... Eu rejoguei ele recentemente com um amigo e tal. Eu joguei... Eu terminei a primeira campanha e joguei algumas outras fases. A coisa, olha... Primeiro, o que eu acho mais diferentão nele é que... Você tem progressão de RPG, tem loot. E cada boneco tem mais de uma arma, né? Então, tipo, eu joguei muito com a Elfa. A Elfa você pode jogar de lança, com espada longa ou com duas adagas. Você joga com mangual... Com um martelo ou uma espada de duas mãos também. Então, cada boneco tem pelo menos umas três armas. Três tipos diferentes de jogar, assim. É, porque cada boneco tem quatro classes. Na verdade, a quarta classe, que é uma classe de DLC, só chegou pros dois primeiros bonecos. Que é o Templário pro Cavaleiro e o Engenheiro pro Anão. O Engenheiro tem uma Gatling Gun, que é o especial dele. É bem legal. É, mas então, você tem esses... São cinco personagens, eu acho? Ou são quatro? Não, são cinco personagens. É. E aí, cada uma das pessoas vai escolher um desse personagem, uma das classes desse personagem. Todo mundo começa com... Todo personagem tem uma classe só desbloqueada. No começo, você vai desbloqueando conforme você vai upando o personagem, né? Que é fazendo as missõezinhas, fazendo as fases. Que é assim que você upa. Mas uma classe não é necessariamente mais forte que a outra. É só diferente. Tipo o Grand Chase. 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 Não, é porque, por exemplo, a classe 2 de um boneco poderia ser mais forte que a classe 1, entendeu? Poderia ser uma evolução da classe 1, mas não, é diferente. Tipo, a classe 2 do guerreiro é caçador. E aí, ele é especializado em usar shotgun, ao invés de usar espada escura, entendeu? Então, é uma classe diferente pra aquele boneco. Mas isso que você falou da espada, Rafa, uma coisa que eu acho legal é que o melee dele é divertido nesse jogo. É, né, porque o melee praticamente é a coisa, é o jeito principal de você matar, dependendo da sua classe, sabe? Tipo, a sua classe talvez ela não tenha... Não, acho que todas elas têm pelo menos uma opção de ataque à distância, mas a opção principal de várias é o melee. É, mas também o lance de que a munição de coisa de distância pras outras classes, a maioria das classes é mais escassa, né? É, tipo, eu tô jogando com a maga. Ela não tem munição, né? Que não é uma maga, né? Ela é uma piromante. É tipo uma piromante, né? É, todas as magias dela são sempre de fogo. E ela super aquece, então... Ela luta com um cajado e uma espada. E se eu fico usando só o cajado, eu super aqueço. E se eu super aqueço até o final da barra, eu imediatamente explodo e morro. Então, tipo... Eu tenho que... Ai, meu Deus, tô muito super aquecido, vou trocar pra espada. Mesmo que a minha espada não faça muita coisa, é alguma coisa, sabe? É algum jeito de eu me virar e bate rapidinho, é o suficiente pra monstros pequenos. E aí, qual que é? Tem essa história desse, sei lá, esse reino medieval que foi invadido por ratos de outro mundo. Se eu não me engano, no 1 eles são invadidos por ratos de outro mundo. E no 2, além dos ratos de outro mundo, tem, tipo, um bicho, zumbi e demoníaco invadindo também. É, basicamente isso. É, e aí, tipo, você vai seguindo a historinha e a historinha é feita em fases, em missões. Então, tipo, você começa fazendo... Você tem, tipo, o Ato 1, aí o Ato 1 tem quatro missões. Aí você faz a missão 1 do Ato 1, missão 2 do Ato 1, missão 3... E são missões tipo do... São missões tipo do Last 4 Dead mesmo. A missão é você ir andar do ponto A até o ponto B. O ponto B normalmente vai ser um boss. Mas do ponto A ao ponto B vai ter muita coisa. Tipo, vai ter mini puzzles que precisam de cooperação. Vai ter waves e waves de inimigos diferentes, em lugares diferentes. Você vai passar por vários cenários muito loucos. Tipo... A gente fez o Ato 1, por enquanto. E refez as missões deles algumas vezes. E a última missão do Ato 1 é muito bacana o ambiente. Tipo, é uma cidade... Parece, tipo, o final de Dark Souls 3, Sushi. Que é uma cidade toda desmoronada e caindo. É tipo isso. Você vai passando pelas escombras da cidade. Até chegar no boss. Então, tipo... Em questão de ambientação, é muito bacana essa ambientação. Quase de Dark Fantasy mesmo. Porque os personagens mesmo, eles não são... Eles não são personagens fofinhos. Ah, é uma maga elfa bonitinha. Não. É uma... Uma piromante muito louca, feia, zoiuda. Com uma verruga no nariz. É tipo, ele é um universo de Warhammer. Mas ele é... Eu não sei qual exatamente é o universo de Warhammer. Mas é um que ele é... Meio steampunk, né? Então, ele é uma parada medieval. Só que... Com coisas mais modernas. Que você falou, tem Gatling Gun. Tem umas metralhadoras. Só que ao mesmo tempo... Tem algumas pequenas tecnologias, assim. É. Mas ele é tipo... Em meio medieval. Meio vitoriano. Com um visual meio... Peste negra, assim. Isso, é. Tipo, as cidades. Parece muito, assim. Porque, né? Tá tendo essa peste toda. Esses ratos gigantescos. Esse Vermintide. É. Então, tipo... Falaram que esse é o 40.000. Esse não é o 40.000. É o outro. Não, o Darktide. É o Futurístico. É, o 40.000. Que vai lançar ainda, inclusive... Isso. O Left 4 Dead do Futurístico. Como é que é o nome? Darktide. Darktide, isso. Vai lançar o... O Darktide, acho que é esse ano. Não sei. É. É, mas então. Tipo, as cidades, assim. A cidade da primeira missão. Ela... Ela parece realmente uma cidade que passou uma peste ali. Tipo, tudo é escuro. Parece que tá tudo abandonado. Tá sujo. Tipo, realmente lembra essa... Quando você olha nos livros de história... De história. Quando você olha nos livros de história. É, eu falei certo, pô. História. Quando você... Eu achei que tinha falado errado. Eu achei que tinha falado errado. Eu hein, isso três vezes certo. E se corrigindo pra mesma coisa. Nos livros de história. Não, história. Não. História. Quando você olha nos livros de história. Ilustrações dessa época, assim. Que parece ser sempre muito triste. Muito sombrio e sujo e tudo mais. É... Assim. Eu tô curtindo muito. É muito divertido jogar em co-op. Ele é muito difícil. Eu achei ele... Ele é bem difícil. E ele tem uns chefes que são desafiadores e divertido, né? Uhum. Tipo... Ele é... Ele é muito focado em você poder refazer as missões, sabe? Tipo... É... Agora eu vou refazer essa missão, só que na dificuldade mais alta. Porque aí vão vir coisas de nível mais alto. Vão vir coisas... É, eu vou ganhar mais experiência. Inclusive, você nem pode entrar numa missão... Por exemplo, eu não posso entrar na missão 1 agora, na dificuldade mais baixa dela. Porque eu já tô num poder acima do que eu poder entrar. Então eu tenho que fazer ela na dificuldade média agora. Vai chegar um momento que eu só vou poder fazer ela na dificuldade difícil. Ô Rafa, você viu que o jogo tem interação com a Twitch? Sim, ele tem. Eu... É... Eu não sei o que faz interação com a Twitch. É, então... A Twitch pode mandar... Cura pra você? Pode mandar mais monstro? Pode... Tipo, às vezes, assim. Você tá jogando. Às vezes aparece um prompt A. Ah, opção 1 é mais uma horda. Opção 2 é um item de cura. Opção 3 é um mob especial. E aí o chat vota no que ele quer. Pra você. Caramba! Ah, assim. Existe alguma possibilidade do chat não escolher sempre a pior opção possível? Tem, às vezes o chat quer que você ganhe. Pra depois te matar. Quando eu cheguei a... Eu cheguei a... Jogar com um amigo meu, né? Pra que saiu o jogo. Ele streamava e a gente jogava a copy. E o chat ficava votando os pagos. É divertido. É legal. Bacana. Não. E uma coisa que eu achei muito bacana dele é que... Ele não é um jogo de agora, né? Ele é de 2014 também, não sei. Não, não, não. Ele é tipo uns 2, 3 anos no máximo. É? No máximo. Ou 2, 1, né? Porque é 2007, acho. É? Por quê? Não, gente. É mais recente. É tipo 2018 no máximo. 18. É? O negócio é... Ele tem conteúdo pra caralho. Ele tem muito conteúdo. Além dele ter toda a campanha dele, ele tem mais tipo 3 campanhas de DLC. E só o host precisa ter as campanhas de DLC pra você acessar. Então, por exemplo, só eu tenho os DLCs e o Yoshi, pelo que eu não tenho, mas eles podem jogar, entendeu? Nossa, eu tô falando aqui de 2018. Caramba! 2018, é. 2018. É. Mas, é... É bem bacana porque se você pegar ele, eu acho que vale o... O investimento em questão de dinheiro, só pelo tanto de conteúdo que ele tem. Tanto de horas você vai poder jogar com seus amigos e fans. É... É muito divertido. Eu tô gostando pra caramba. Parece muito divertido mesmo. Você também curte, né, Tengu? Eu gosto bastante, cara. Eu não terminei ele todo. Eu joguei na época que saiu, né? Que eu não tinha falado. Joguei... Ano passado eu joguei um pouco com um amigo de novo e gostoso demais, assim. Eu nunca tinha que terminar ele completamente. Exatamente. Eu terminei alguns dos capítulos dele, acho que uns três capítulos inteiros eu fiz na época. Quando eu joguei, eu terminei tudo. Ó, o Flávio que tá em promoção agora no Steam, tá R$14,00. É baratinho, tá baratinho. Caraca. Ele tá R$14,00 até o dia 25 de janeiro. Nossa. Então, tipo, tem tempo pra comprar aí. Realmente, tá aí, cara. Quem não comprou, né? Que compre agora. Vermintade 2. Legal pra caramba, quer jogar mais. É isso. Ele tá jogando agora, inclusive. Esse foi o bloco Joguinhos do Rafa. Joguinhos Coop do Rafa. É... Faz, ó. Canta a vinheta aí, Rafa. Joguinhos Coop do Rafa. E com essa, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Passar um adzinho. É a pausa do xixi. É, deixa eu agradecer as pessoas que deram saber até agora. Eu vou abrir... Eu vou abrir aqui o navegador. André. Você quer mudar a sua vida pra sempre. Xixi, né? Assim. Sim, sushi. Eu preciso parar de tomar refrigerante e comer tanta besteira. O que que vocês estão comendo? Eu esqueci o nome desse salgadinho. Mas é um biscoito de arroz que ele tem um pozinho mágico em volta, agredoso, que é uma delícia. É muito gostoso. Mas antes do pozinho mágico entrar, até depois, o pré e o pós-gosto, é pipocas plink. Ah, vocês não entendem pipocas plink, né? Pipoca é o quê? Aritana? Como é que? É aquela pipoca de saco rosa. Pipoca de saco rosa, é isso. Que na minha cidade era pipoca de splink. É que é tipo arroz torrado. É só uma paradinha, um biscoitinho de arroz. É igual. É um biscoito de pipoca de saco rosa. Ó, subs. Muito obrigado, subs de hoje até agora. Johnny Karma, o Boring Galochas, falou Tia Mondré. Mandou 10 bis aí. É recíproco, acho. Assim, na verdade eu sei. É, Vinícius Gilira, o Seinfeld, o Sr. Bromelio, o Pedro BPO, o Bruno LPC, o Pedro HTB falou vim cobrar um dash novo. Tava saindo que... É que assim, o próximo dash que vai sair, eu acho, talvez seja o próximo, provavelmente é o próximo, que tá sendo editado. Vou dar um spoiler aqui, foda-se. Você deve ter falado já, né? O bruto dele tem literalmente 12 horas. Vocês sabem o que é isso? Um bruto de 12 horas. Não é bom não, gente. Quer dizer que essas pessoas ficaram gravando, eu não participei desse programa, essas pessoas ficaram gravando, gravando por meio dia, metade de um dia. É, tudo bem. Foi dividido em dois dias, então... É, menos mal, mas assim, 12 horas. É... Bruno Brads, Wicked, Egecio Sansegolo, Rafael K, quem é esse? O Abiscoitado, tá aí também. O Vértice, Ihu, o Alto Atari, o Godagave, o Toto Tozalel, o Léo Bozano, sendo que tava só de saudades. E vocês, verdade, a gente tá com tempo aí. É, verdade. É... Arigarruda, o Luxix, o Vini Lemos, o Michel Piauí, o Leina Gz, Vitroidvania, Ratner, Asteronte, Pedro Turambar, Felcon, Onvogelbacher, Xamã Project, Sancho Spancho, eu também amo vocês, também é recíproco, Mementrey, Bematrix, o Atapos, Leão NB, Horis Vitor, Eru 26, Rodolfo Ormarinho, Vini Lauermann, Ora Viche, falou, André é muita gente boa, demais. Legal ele rir das besteiras do Rafa, enquanto tá todo mundo sério. Aí, hoje a demonstração de amor pelo André tá vindo em peso, no chat de hoje. Que nem o André, né, não? É, por favor, por favor, por favor. É, o Matheus Dinos, falou, mandou, boa noite. Julioto, Vitor Gabriel, Otan, Kitihara, eu perdi. A lista. A gente não sabe quando vai ser o Dash, tá, gente? Ele não terminou de ser editado ainda. Matheus Matola, Nozidman, perdi de novo. Power CCG, te esqueça de renovar, não esqueça de renovar o Sub. Jefferson, 7997, o Espantalho, o Bruno Zido, o Beijo para o Bruno Zido. Vitor Zneba, o Igor Ussama, mandou. Mandou esse vídeo exclusivamente para pergunta, como você tá, Igor? Deixa eu responder esse ponto depois. Gustavo Vicente, o Lucas BVW, muito obrigado a todos os subs, é, bastante gente. Caraca, muito obrigado, gente, muito obrigado a todo mundo. E um beijo no coração de todos vocês. Eu vou tomar um bebidinho aqui, já volto. Onde vocês moram, tá um calor desgraçado também. Tá bem quente, tá difícil dormir ultimamente. Eu tô suando por cada pedaço do meu corpo nesse momento. Tá tanto calor que eu tô, tipo, empipocando de calor em algumas partes. Isso só acontece quando tá essa desgraça de calor absurdo, meu Deus do céu. Tá foda. Tá foda. Eu vou dormir besuntado em hipogloss. Eu fico pensando... Sushi, você já tem ventilador no quarto? Não. Eu fico pensando. Como? Assim, no meio da noite, quando o nosso ventilador está ligado no máximo e eu não estou conseguindo dormir porque eu estou suando, creio, filho da puta, eu fico pensando. Cara, como é que eu sou chata nesse momento? Provavelmente pelado numa bolsa de suor. Caralho, é muito calor. Tá difícil. Pô, saudade do ar-condicionado do atrapalhamento. Né? Nossa. Imagina o preço do ar-condicionado hoje em dia. Não, assim... Eu tô dormindo com o ventilador, tipo, parado, assim. Eu nunca dormo com o ventilador parado em mim. Eu não tô conseguindo. Eu tô dormindo com o ventilador parado na minha cara, assim. Eu não posso fazer isso. Um dos motivos que eu não tenho ventilador é que eu e a Therese tem o mesmo problema. Se a gente dormir com o ventilador apontando pra gente, a gente acorda doente. É... Tira e queda. É 100% de eficácia. Sei como é. Eu acordava doente também. Mas agora é o CEPAP, né? Então... Eu tô respirando por outro lugar, entendeu? É, faz sentido. Entendi. É isso, Chilo. Dormir com a máscara de gato. É. É. Então, o que eu fazia quando tinha ventilador, por exemplo, quando eu morava em Itajubá, era colocar o ventilador pra parede só pra circular o ar. Entendi. Tipo, que ajuda, mas também não é... Oh, meu Deus. Cadê o calor? O calor foi embora. É... Rafa, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Oi. Como é que é? Com o CEPAP, você tem que dormir de barriga pra cima, assim? Sempre? Não. Consegue virar? Eu só não consigo dormir de barriga pra baixo, né? Aham. Mas dormir de barriga pra baixo é extremamente maléfico pro seu corpo, então... É... Não, eu consigo. Eu viro de ladinho. Consegue virar. Viro do outro ladinho, assim. Inclusive... E olha que eu uso o CEPAP, que é o facial, que é tipo assim, ó. Uhum. É... Que ele pega o nariz e a boca. Igual a máscara de inalação. Isso, igual... Porque o CEPAP normalmente é só aqui, ó. Só o narizinho. É só o nariz. Eu uso nos dois, porque eu tenho um pequeno CEPAP, é um medicular e uso nos dois. Né? Porque vai que acapalha o seu CEPAP. Então, tipo... Eu tô narrando gestos do Rafa aqui, mas isso não vai pra gravação. Isso não vai pra gravação. É. Mas é. Ele fica assim, é... E aí dá pra virar de lado, dá pra virar de lado. Um recente que eu tenho agora, que é bem legal, que eu tenho duas máscaras. Quando a outra quebrou, eu cobrei duas. Ele vai só aqui, ó. Ele vai na boca. E aí ele tem um furo que fica aqui no nariz. E aí você respira super bem pelo nariz e pela boca. É muito gostoso. Nossa. Nossa, isso é uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Não, é sério. Nossa, dormir de CEPAP é muito gostoso. Nossa. É bom. Você acorda. Quando você acorda e você tá... Você é um com o CEPAP, você percebe que você tá respirando... E ele... Não, não. É muito bom. Cara, o CEPAP é muito bom. Há uns 10 anos já, eu sou amaldiçoado a... De vez em quando, eu acordo com muita dor de cabeça. E muitas vezes eu acordo por causa da dor de cabeça. Você deve ter apneia do sono, não? Não é apneia, é sinusite. Ah... Sinusite? Não, é sinusite. É sinusite. Que me dá essa coisa aí. É, então. Mas aí você pode não estar respirando bem de noite, né? Eu não sei. Enfim. Mas é, a biscoitada falou... Rafa, não me deixe de dormir barriga pra baixo. Só pra cima é a pior posição pra se dormir, Rafa. Não. Barriga pra baixo é a pior posição. Pra cima faz mal pra coluna e não respira direito. Tanto que a maioria das pessoas que ronca só ronca porque dorme de barriga pra cima. Não, mas o barriga pra baixo é a pior posição de todos. Porque você tá comprimindo o pulmão, você tá apertando o coração. É sério. Você vê estudos. Eu até mostrei pro... Pro... Pro Luca. Tipo, pelo amor de Deus. Para de dormir de barriga pra baixo. Porque ele dorme de barriga pra baixo. Tipo, com a cara no travesseiro, no travesseiro em cima. Então, a Clarice mandou a real ali que a única posição correta pra se dormir é na posição fetal. Que é de lado, com as perninhas. Não, mas... Então, eu faço... Gente, o que que eu faço? Eu durmo na posição Muay Thai, assim. Com... Dando uma ajoelhada na águia. Assim. Mais ou menos. E aí, abraçado com o travesseiro, assim. Eu durmo com o bracinho assim também. Às vezes eu durmo assim também. A única coisa ruim de dormir de barriga pra cima... Não é a coluna, não é nada disso. Porque o travesseiro é só se tá com o travesseiro baixo. É o ronco. Realmente, porque aí a gravidade faz a pelinha que você vai ficando velho. E a pelinha que vai ficando mais solta. Tapar a garganta. Como eu durmo de CEPAP, né? Não tem esse problema. Porque ele não deixou. Sim, entendi. Eu vou roncar. E se você não tem problema de ronco, você pode dormir de barriga pra cima de boas. Mas a melhor pra coluna é dormir de lado. Normalmente, de lado... Com o travesseiro de baixo da perna. Não, em cima da parte esquerda do corpo. Por causa da barriga. Não, por causa do estômago. O estômago é um pouquinho mais fundo pra esquerda do corpo. Então, se você dorme assim, você tem menos chance de refluxo. Então, exato. Mas isso é só pra quem tem refluxo. Se você não tem problema de refluxo, isso não é um problema. Mas o negócio é... Que curioso. Dormir de lado com o travesseiro entre os joelhos é a melhor posição. Porque é a posição que você fica com a coluna mais alinhada. É, diz que é bom, né? É a posição do feto. Você tem que dormir como se fosse um feto. Cara, por isso que eu não gosto de dormir, cara. Dormir é muito trabalho, cara. Não, pode ir. Calma aí. Dormir é a melhor coisa. Dormir é bom demais. Cara, eu sou contra dormir. Sou contra. Assim, eu gostaria de não precisar de dormir. Mas assim, é tão gostoso dormir. Tão gostoso. É que nem sede. Se eu pudesse, eu só dormia. Assim, o problema é acordar. Não sei vocês, mas eu sempre acordo me sentindo lixo. É porque você não está mais dormindo, entendeu? Exatamente. É isso. É porque é o seu corpo tendo que lidar com o fato de que você voltou a existir. Já que a gente está nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já sonharam, já colocaram no seu sonho, obviamente sem querer, algo que estava acontecendo no ambiente naquele momento? Aham. Porque hoje eu estava tendo um sonho e a Thalissa estava ouvindo uma música. E a música entrou no meu sonho e eu estava, de onde está vindo essa música? De onde está vindo essa música? Aí eu acordei, a Thalissa estava ouvindo. Direto. Não, não, não. Mas direto é algum barulho incômodo, alguma coisa assim que vai no meu sonho como algum barulho incômodo, sabe? É. Alguma coisa, eu fico, caralho, que bom. É, eu durmo em andar abaixo, então vira e mexe, dá pra ouvir obra que fazem aqui num prédio e tal, não sei o que, né? Aí vira e mexe, tem disso, assim. É, tipo, o carro buzinando, assim, o carro buzinando começa a fazer parte do sonho, eu acordo e tem o carro buzinando. É, total. O Menos falou, sim, quando invadiram minha casa, aconteceu isso. Socorro. Mas o engraçado, muita gente falando barulho despertador, barulho despertador, nossa, é horrível quando você tem o barulho despertador e aí ao invés de acordar, você manda o barulho pro sonho, aí você fica no sonho tentando desligar o despertador, desligando e aí ele desliga e você... Mas, ó, muito pior que isso, eu acho, na minha opinião, é você no sonho, tá morrendo de vontade de mijar, aí no sonho você vai no banheiro, você vai, né, caralho, tipo, você mija no sonho e não passa vontade. Não, péssimo. Eu pensei que você ia se mijar na cama. Porque, assim, recentemente, muito recentemente, eu acordei com a maior vontade de mijar que eu já tive na minha vida e no meu sonho, assim, no meu sonho eu mijava cachoeiras, assim. Caralho, nossa, como, nossa, como eu mijei. E eu não sei como eu não mijei na cama nesse dia. Nossa, eu também. Cara, quando eu acordei eu falei, cara, obrigado, corpo, obrigado por isso. Já fica a dica de comprar aqueles protetores de colchão à prova d'água. É, fralda geriátrica, as coisas todas. Tem um negócio que bota o pinto dentro. Do jeito que eu tava, a fralda não ia aguentar, não. É, péssimo, é terrível, é terrível. Enfim. Voltando, enfim. Voltando. Enfim. É. Mas, tem gusto. Tô sabendo que você também tava jogando coisas em co-op aí. Eu tô, co-op, co-op online com muitos, múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Essa é a hora em que eu não vou ficar muito chateado, só um pouco chateado, não muito. Se você estrelar o podcast em uns 20 minutos, ou se você quiser assistir a transmissão ao vivo na Twitch.br, toda quarta-feira, começando às 8h30 da noite, se você quiser, pô, mutar a aba, ir no banheiro, fazer um cocô, assim... Nada disso. Tá tudo bem, eu vou ficar pouco chateado, só. É, não muito. Porque eu queria falar um pouco de como anda a minha experiência com o FIFA 14, né? E eu continuo no meu esforço de uso campeão do termo FIFA, desassociar a Liga de Futebol e associá-lo com o Final Fantasy, porque eu acho que é a forma correta de usar a Correta. Eu apoio. Eu apoio demais. Quem se importa com o futebol em 2021? Eu imaginei várias pessoas, assim, tipo... Caralho, será que o FIFA 14 é especial por causa da Copa do Mundo? Cara... Sei lá, será que tem... Gostava muito de jogar com o Neymar? Menino do Neymar, cara, não sei. Eu ainda engano vários amigos meus sem querer, tipo... Mas peraí, desde quando você jogou, você nunca jogou futebol na sua vida. Por que você jogou no FIFA? Então, não, cara. Desculpa. Enfim. Mas você escreve FIFA 14 em numeral romano? Romano. Pra ficar mais claro? Romano, 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 romano. Exato. É, porque a FIFA, o jogo, no caso, coloca o ano sempre... Número cardinal. Número arábico. Sim, sim. Com certeza. Número romano, tem que ficar esperto. Arábico. Indo arábico. Mas fica o memorando de que FIFA agora é Final Fantasy e não mais... Já que o Free Fire tomou o FF, né? Ah, bom, é verdade, hein? Tomou o FIFA. Mas, é... Eu ainda tenho... Continuo jogando e tal. E eu queria falar um pouco de como tá a experiência atual, porque... A gente tá indo no momento de transição pra próxima expansão. Né? Porque o FIFA, ele... Como é que funciona? Mais ou menos. Sai uma versão nova, uma expansão nova, né? Agora a gente tá no 5.4, o último patch que saiu. Então, sai assim. O 5.0, que é a expansão, ela tem uma trama. Quando acaba o 5.0, tem meio que o clímax. A partir daí, eles vão lançando vários capítulos adicionais nos patches, né? Que saem mais atividades pra fazer e mais partes da história. Então, sai um PS1 de 5.1, PS1 de 5.2, 5.3, agora 5.4. Eles fecharam a história, fecharam a trama do Shadowbringers, que é a expansão atual. E já começaram a entrar nos preparativos pra sair o 6.0, que supostamente saia esse ano. Eu falei um pouco sobre o Shadowbringers já aqui no Vértice, algumas outras vezes, assim. E eu queria comentar sobre como tá agora, porque meio que acabou quase tudo que tinha de história. Que começou no Shadowbringers e já terminou. Tirando... Falta sair algo, tinha uma parte da raid de Mir. Mas eu meio que não tô contando, porque... Porque... A história da raid de Mir não conecta muito bem com o resto da trama do resto do jogo, assim, sabe? Então é meio a parte. Ainda que... Primeiro, as raids de Mir são ótimas, são muito, muito boas. E segundo que... A história tava meio... É, tipo, não dá muito saber pra onde tava ainda a história. Mas agora... Na história que vem depois que você termina a segunda parte da raid de três partes, Acontece o Shadowbringers e fica... Uou! Uou! Não esperava que tivesse acontecendo isso num Final Fantasy, mas faz sentido. Considerando que é uma história de Final Fantasy relacionada com o Nier. Mas de um jeito que... Sei lá, funde os universos ou tá meio que avançando a história de Nier? Não, nenhum dos dois. Ah. Meio que... Você tem referências ao Nier Automata, né? No caso. Poucas referências, mas tipo... Estão acontecendo coisas dentro do universo de Final Fantasy XIV que você não esperaria porque são coisas que aconteceriam num mundo de Nier. O tipo de história que acontece em Nier, assim, sabe? Sim. Não sei se deu pra entender muito bem. Mas enfim. Então isso tá legal. Mas uma coisa que terminou, né? Já tinha acabado... A grande trama do Shadowbringers tinha terminado já, que eu comentei aqui. E pra mim, Shadowbringers ainda é um dos melhores finalistas que eu já joguei, assim. Sem... Falo com tranquilidade, como diriam os pessoal do transporte público. É foda. Muito foda, assim. Shadowbringers é muito bem escrito. É impressionante, assim. E o que terminou recentemente, agora no 5.4, que é o patch mais recente, é a storyline do Eden. O Eden é uma série de raids, né? É uma raid em 12 partes, que são, tipo, confrontos contra chefes específicos, né? São 12 chefes divididos em 3, né? É 4, 4 e 4. E entrou a última parte agora no 5.4, né? Dos últimos 4. E... É impressionante, de novo, né? O Eden, ele é... É a raid de Final Fantasy VIII. Não sei quem se lembra. Eden é aquele sumum bizarro do Final Fantasy VIII, que parece uma nave espacial, com umas asas e sei lá que porra que ela quer, assim, sabe? E isso eles misturaram dentro da história do 14. E você, né? Criaram uma trama pra isso. Tem a ver... É uma trama bacana. Eu tava gostando, mas o jeito com que eles terminaram essa trama do Eden, pra mim, foi mais um sinal de que, ok, tipo, essa galera, assim, low-key, um dos pessoais mais competentes em termos de trama de RPG que tem no Japão atualmente, assim. É uma galera que não recebe o devido valor, eu acho, porque tá no MMO. Isso eu já falava sobre a trilha sonora, eu acho que a trilha sonora do 14 é um bagulho fora de série, a gente falou um pouco sobre isso no Dash de trilha sonoras do ano passado, mas é absurdo. O trabalho do Soken lá, do Masayoshi Soken, que é o compositor principal do 14, é de outro mundo, o cara é monstro, assim. É, tipo, a trilha do 14, até antes do Realm Reborn, já era muito boa. Sim, o 1.0, né, que é antes do Realm Reborn, é basicamente o Ematsu fazendo, quando passa pro Realm Reborn, passa pra mão do Soken, né, e o cara é monstro, puta de um sonora boa, não sei o que. É, e o fim da história do Éden é muito, se não me esperava o quão bom ia terminar, especialmente, eu já falei isso antes, né, e eu queria reafirmar isso, que é um pessoal que sabe escrever vilão de uma maneira muito, muito superior à média, assim, sabe? É, é o tipo de vilão com que você, não só com que você simpatiza, porque ele é um, de repente, um vilão carismático, tipo, o cara lá do Bastardo dos Glórias, todo mundo adora o cara, tem vários exemplos de vilões que são bem carismáticos e por isso você simpatiza com eles. Você, mas você normalmente adora odiar eles, certo? Sim, 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 exato, exato. Esses vilões, você, a história, a interação com eles, a história deles acaba sendo um, ok, esses caras são vilões, eles fazem coisas de vilão, mas eles estão fazendo a vilandade, né, o vilanismo deles, ele é, de certa forma, justificado, o que resulta em uma trama que ela é muito melancólica, no fim das contas, sabe? Tipo, são pessoas fazendo a coisa certa por formas erradas, mas que pra ela, na visão dela, é a coisa certa, e seria a coisa certa, eles estão fazendo a coisa certa, porém, eles estão buscando um ideal impossível, que é impossível porque, pra obter esse ideal, eles têm que, tipo, matar muito de gente inocente, assim. É Spider-Man mais Morales, que chama. Eita! Spoiler! Tô louco, tô louco. Mas assim, é muito doido e você observa isso numa escala muito pessoal, assim, que eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto do FIFA, que é, é, eu não conheço muito, muito de outros MMOs, mas pelo pouco que eu, que eu, pelo pouco que eu conheço, e aí, né, o pessoal vai saber dizer melhor, o Final Fantasy, ele faz um ótimo trabalho em fazer você se sentir, em fazer você se sentir conectado com os personagens em um nível bem pessoal, assim. Cada NPC, cada evento é muito, né, tem aquela, tem o foco, né, nas histórias, você tem o foco na trama, na grande trama e o foco no micro em cada personagem, né. E o FIFA, ele faz um trabalho muito bom em você se conectar com cada NPC, cada personagem, cada parte dessa história em um nível muito micro, né. É, tanto que eu disse, é, que o grande antagonista do Shadowbringers, pra mim, é um dos grandes vilões de RPG e eu continuo com essa ideia. Mas, Tingo, quando você vai pro Shadowbringers, você vai pra outra cidade e ali começa uma nova história? Ou é, tipo, a mesma história que vem vindo desde o começo do Final Fantasy XIV? Os dois, mais ou menos, porque cada expansão tem uma história própria, né, tem uma trama própria que se conecta de alguma forma com o que tá acontecendo num nível mais acima, sabe? O que tá acontecendo num nível mais acima é a historinha dos cristais lá, né. É a trama do mundo inteiro, né. Por exemplo, a primeira expansão Heavensward, você vai pra um outro reino que o pessoal que você trabalhou no 2.0, né, no jogo base, você tá tentando convencer esse reino a se juntar com outros reinos pra fazer uma aliança pra enfrentar um império, né. Ok, pra isso você tem que, você, acontecem coisas que você vai pra esse outro reino e tem que resolver um bolodoro, um paralelo desse outro reino pra você convencer eles e tal, essa coisa toda. No Storm Blood, você vai pra um outro lugar resolver uma rebelião, você vai fazer parte de uma rebelião, né, então, mas tudo isso são pequenos, são microcosmos do que acontece no, né, na grande trama desse planeta, desse universo, né. E essa trama tá avançando junto com... Ah, ela tá avançando. Ah, legal. E agora, o 6.0 indica que ela vai acabar agora, no 6.0. Eita, loucura! Né, inclusive tem entrevistas lá do diretor produtor do jogo que a trama, essa trama que começou no 2.0 tá indo pros seus finalmentes, assim, ela tá pra acabar, realmente. E tá tudo se construindo, né, o... As quests de história do 5.4, né, que já são pós-Shadowbringers, elas já começam a construir as coisas que vão acontecer no 6.0. É... o que dá um pouco de medo, né, porque quem... é... as pessoas que jogaram muito WoW, com quem eu conversei no passado, é... Falaram que justamente isso foi um problema que aconteceu com o WoW. Saiu a expansão do Leech King, né, que é um ponto de trama importante do universo de World of Warcraft, acabou, e tipo, meio que o jogo ficou perdido, nas palavras dessas pessoas, né, não posso dizer por mim, mas pelo que essas pessoas disseram, né, o jogo ficou meio perdido em trama, meio que acabou uma trama importante, e depois ficou meio que, ah, vamos, vamos requentar umas coisas aqui e ali, não ficou tão bom. Pela opinião dessas pessoas, né, que eram bem ligadas com o trama de Warcraft, né. Isso é um medo que aconteça com o Final Fantasy também. É... Então, assim, cara, Shadowbringers, até o fim, acabou agora a história de verdade, e só assim, tem que bater palma pros caras, porque, de novo, a gente, né, olha os Final Fantasy, né, offline, olha jogos famosos e tal, mas tipo, cara, o XIV tá correndo por fora como um dos melhores plots de RPG, assim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O foda é que, meio que inacessível a história, né. É um pouco. Você tem que jogar a história inteira, né. Tem que ter, que nem o... Talvez tenha, na verdade, alguém consiga me apresentar. Tipo, eu tenho aquele canal de Destiny 2, que o cara faz vídeo de 3 horas de lore. Eu quero, uns vídeos mó bem feitos, assim, eu quero alguém que faça isso daí sobre a história do Final Fantasy XIV, assim, tipo, um vídeo de 5 horas, Tim Rogers faz um vídeo aí, de 5 horas sobre cada expansão do... É, mostra o gameplay narrado também. Sim, em japonês, vai traduzindo simultaneamente. É isso, é. Beijo pro Tim Rogers, eu sei que é um ávido ouvinte do Jogabilidade. Exatamente, é, Tim Rogers. Com certeza. Mas, Tim Lulu, rapidinho, tá? Você comentou mais cedo que uma das últimas coisas que teve foi a Raid Eden aí, né. Do Eden, isso, isso, isso. E você deu esse gameplay pra gente passar aqui, que é uma luta contra o Emerald Weapon do Final Fantasy VII, no caso, agora... Exato. É na Raid do Eden que você encontrou, né. Não, é outra coisa, são outras coisas. Porque também entrou, eles estão construindo um outro plot paralelo, né, que aí é mais ligado com a trama geral do mundo. É que o Império do Mal tá fazendo weapons, entre aspas, né. Então você teve no 5.2, eu acho que teve a luta contra o Rebo Weapon, que é muito da hora. Teve a luta contra a Sapphire Weapon. A luta contra a Sapphire Weapon, você pilota um Mecha, um robô gigante voador de anime. É legal pra caralho. E a nova que saiu agora, no 5.4, contra o Emerald Weapon. É, e eu queria emendar já que, assistir essa luta, eu penso, porra, que louco, né. Tem umas letras voando, aí você tem que entrar no espaço. É, tem o... Aí tem os ataques do chefe, que é tipo, é um padrão muito louco. Aí tem um que ele marca um X no personagem, uma cruz no outro. Aí vocês tem que parar no lugar do mapa, pros X e as cruzes não se cruzarem, onde vocês vão estar, pra vocês desdobrar a Dan. Então, parece uns negócios, mas coreografia é louca de fazer, mas louca no sentido muito legal de executar. É, não, cara. Você diria que esse chefe, ele é um bom exemplo do que são os chefes de Final Fantasy mais pra frente? Eu, sim, sim. Ou que, tipo, ah, não é uma luta tão legal assim, até. É, quem tá ouvindo a versão gravada, né, não tá assistindo o streaming, mas a gente tá passando a luta contra o Emerald Weapon na versão Savage, que é a versão mais difícil, né. Toda luta tem uma versão normal e uma mais difícil. É, Savage não, perdão, é Xtreme. O Savage são o Eden, Eden, Eden Savage, e o Emerald Weapon é Xtreme. Porque no Air Raid é outra categoria, então a nomenclatura é um pouco diferente, mas basicamente é a versão mais difícil daquela atividade, né. E, cara, os trials, raidar as versões Savage e Xtreme das coisas é uma loucura, é muito divertido. Você, tipo, aprender a mecânica e fazer, tipo, a valsa de, tipo, não, agora você fica aqui, agora você fica ali, agora você anda pra cá, porque vai ter um ataque que é um EOI que vai pegar numa área tal. Então você tem que começar na área tal, correr pra área tal. E todo mundo agindo de forma sincronizada, assim, e cada pessoa, né. Os tanques tem que ficar aqui. Aí tem uma hora que tem que trocar o tanque, porque o tanque vai estar muito fraco. Tem que passar pro outro tanque que tá mais forte. Ah, o DPS precisa parar de bater nessa hora, não pode se mexer. Ou tem que se mexer. E, né, tem essas letras que a galera põe na arena que são marcadores, né. Tipo, alguém pode botar as marcações na arena pra todo mundo que tá no grupo poder ver. E falar, ó, mecânica tal, os DPS tem que estar no ponto A, os tanques no ponto B e correr do ponto B pro ponto 1. Loucura. E é um processo, tipo, o processo de você fazer, né, é tanto aprender quanto executar todo o processo do trial, da raid e tal. E é muito da hora. Então, eu sempre falo desse meu amigo que tá viciado em Final Fantasy XIV, capaz de jogar até hoje. Capaz de ser a única coisa que ele joga de videogame até hoje, inclusive. E a tara dele, que ele era apaixonado no Final Fantasy XIV, era isso. Era, tipo, ele via vídeos de, assim, vídeos de uma hora explicando como que vem esse boss, como que são as estratégias. E aí, sabe, essa valsa toda. E depois ele ir lá com a guilda dele e coordenar todos os ataques. E fazer essa dança de oito pessoas, seja lá quanto as pessoas tem na party, sabe. E eu acho que, tipo, o processo de aprender é muito divertido. Assim como, por exemplo, sei lá, num Souls. Pelo menos pra mim, assim, eu imagino que pra vocês também, pra todo mundo aqui. O processo de você ir desvendando e aprendendo, tipo, eu morri, mas eu aprendi que se eu fizer isso eu não vou morrer. Eu aprendi que se eu tô enfrentando o Ornstein gigante, se eu correr pra frente dele o golpe não me pega. Pô, da hora, eu aprendi alguma coisa. O processo de você aprender essas lutas é muito divertido. Não só você passar delas, né, é divertido. O processo é muito divertido. Então entrou, entrou a Ruby Weapon, a Sapphire Weapon, agora entrou a Emerald Weapon, é a mais recente. E é muito legal, é muito divertido. Eu não fiz o Savage ainda, porque eu não tenho... Quer dizer, eu tenho equipamento pra fazer, mas ele não tá muito bom e eu não tô com muito tempo pra praticar, né, pra treinar as raids. Então eu tô fazendo outras coisas enquanto isso. Mas, assim, de novo, os caras capricharam demais. Essas raids todas são muito divertidas. O conteúdo em si é muito bacana, muito maneiro. E eu tô muito empolgado pra... Empolgado e com medo, ao mesmo tempo, de... Pra 6.0, pra próxima expansão. Porque, né, tem esse medo de, tipo, ah, vai acabar a história, não vai acabar a história, o que vai acontecer aqui, eles vão mudar aqui, não vão mudar. Mas, bingo, tem que acabar uma hora a história, né? Porque, senão, eu acho que é pior. Ah, sim. Ficar enrolando a história pra sempre e ela nunca acabar, entendeu? Concordo, concordo. É que dá um medo, tipo... A Rafa derreteu ali, seu querido. O Rafa tá indo embora. Eu estiquei a poltrona, desculpa, mas eu tava doendo já. Não, com certeza, eu concordo, né? Fica só aquele medo, tipo, ah, pô, os caras vão... Vai acabar esse jogo que eu já investi centenas de horas. Pô, vai ter mais história e tal, pô. Porque, realmente, né, eu digo isso porque, pra mim, pra muita gente joga, a história é um dos pontos que diferencia o FIFA 14 de outros MMOs, sabe? Tipo, porque a sabedoria é realmente muito boa. Tem personagens muito legais. Então, tipo, dá um medinho de você perder esse elo, né? De virar uma coisa só... Só uma coisa mecânica. Só uma relação mecânica com o jogo, sabe? Mas, ô, Tengu, Tengu... Não é que vai terminar uma trama que não vai ter mais trama. É verdade, isso tem razão. Eles vão... Eu te garanto que eles vão terminar uma, abrir outra, e pode ser melhor, pode ser pior. Vai saber. Pode, com certeza. Mas dá que... Tengu, Final Fantasy 17 online, nunca sabe. Pois é, mas você cria um apego àquele mundo, àquelas pessoas, né? Tem uma coisa. Tem um apego emocional ali, como sempre. Mas, enfim, vai ter em fevereiro agora, vai ter um evento do Square, que eles vão falar, fazer anúncios, né? Sobre o futuro do jogo, provavelmente eles vão falar... Vão anunciar oficialmente qual vai ser a próxima expansão. Eu tô bem empolgado, e fica o meu... Eu sei que isso provavelmente é uma batalha perdida, mas eu queria manifestar mais uma vez o meu desejo profundo, e bate de repente um desejo ardente, como diz a música do Yaku Shou, de eventualmente gravar um déficit sobre esse jogo, porque eu acho que ele merece. Mas eu sei que é difícil as pessoas jogarem, né? O pessoal jogar... Mas, 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 Tengu... Tengu, você pode ser o host e você chamar... Outras três pessoas que gostem muito. Os maiores especialistas de FIFA 14 do Brasil aí. É. Não, mas... Por exemplo, tem uma ideia de um dash que eu quero fazer, há muito tempo eu só sou, tipo, muito inseguro pra tentar, que é, que vai ser eu e mais nenhum de vocês, entendeu? Tô louco. Mas... Vai ser o Rafa com aquele joguinho de criar as coisas 2D lá. Terraria, fazer um dash de Terraria. É. Não, mas o lance é o seguinte, assim como no mundo do Final Fantasy você se apega aos NPCs, no mundo de jogabilidade você também se apega aos outros personagens. É verdade, entendeu? É verdade. É verdade. Mas, se eu fosse... Se eu pudesse escolher, eu não gostaria de gravar um dash de Final Fantasy 14 sem vocês, entendeu? Eis a questão. Tudo bem, eu não me importo de não gravar. Mas, se eu puder, eu gostaria muito, eu gostaria muito de poder gravar com a gente. As pessoas não me interessam tanto daí. Mas, assim, a gente pode participar... A cada 15 minutos a gente vem e dá oi no microfone. Pode. Pode, pode. A gente chega... Eu participo e eu fico... Faz um comentário noube. Eu participo, mas eu não consigo conectar nenhuma das minhas cartas de dominó. Eu posso assistir toda a história e participar, sim? Não sei, então. Assistir no YouTube. É o que eu acho que é realmente uma gema, uma joia oculta que eu acho que seria legal se vocês conhecessem também. Assim, eu adoraria. Eu duvido, eu acredito muito que seja realmente uma boa história, principalmente que vá melhorando essa história, porque tudo que eu ouço de quem joga Final Fantasy 14 é isso, que, tipo, é uma das melhores histórias de Final Fantasy. O foda é chegar lá. Ah, tem isso. Por isso que eu falei, eu sei que, né, tipo, é difícil, existe tempos e coisa, e, tipo, eu não tô falando isso nem como começo, eu só digo, tipo, se um dia for possível, porra, eu vou ficar muito feliz. E fica a propaganda, o jogo é de graça até a primeira expansão inteira, até nível 60. O jogo é muito bom, eu vou continuar fazendo propaganda dele. Aquela droguinha introdutória. Tengu, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Faz. É sabido que parte da equipe que trabalha em Final Fantasy 14 vai trabalhar no Final Fantasy 16, não é mesmo? É verdade. O que você sente a respeito disso? Porque, de um certo modo, talvez, isso signifique que a próxima expansão do Final Fantasy 14, ou seja lá, o futuro do Final Fantasy 14, seja deixado com uma equipe que não seja a equipe A. Ah, mas, por outro lado, talvez, isso que você falou, né, dessas pessoas que são low-key, alguns dos melhores escritores de RPG do Japão, eles possam trabalhar num projeto que vai dar mais visibilidade, né? Claro, eu acho que seria legal. Tipo, eu acho que, até onde eu sei, a divisão da qual o Yoshipi, né, que é o Yoshida, o Yoshida, né, não o Yoshida, que é o diretor e o produtor do Final Fantasy 14, faz parte, ela não é tão pequena assim, então, tem bastante gente, então, é a mesma divisão, mas não são necessariamente as mesmas pessoas. Ainda assim, eu acharia muito legal, justamente por esse lado que você falou, são pessoas que eu acho que mereceriam muito, uma exposição mais digna, entre muitas aspas. Mais menstrual, assim. Menstrual, uma exposição mais exposta. É, sim, 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 exato. Porque, cara, eu falei isso, repito, tipo, o Masayoshi Soken, que é o compositor do Final Fantasy 14, ele deveria, demorou, assim, demorou muito pra ele estar sendo considerado no mesmo patamar de caras como o Nobuenatsu, como o cara do Persona, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome dele, caralho? O Choujimeguru, né, porra, Kodikondo, sabe? Essa galera toda, assim, sabe? Tipo, ele deveria, seria justo esse cara estar no mesmo patamar dessa turma, dessa prata da casa, tá ligado? Esses grandes nomes, esse Monte Rushmore da composição de música de RPG, assim, sabe? E, assim, ele vai estar no Pro XVI? Não sei, eu acho que não. Acho que não. Tem que ser o compositor do Nier, põe ele lá. Porra, o Kei Chokabe, cara, que é outro também, tipo, que, né, ele já tem mais conhecimento, porque Nier hoje é uma marca muito mais conhecida e tal, então ele tem alguma, já tem alguma, algum, alguma fama, alguma projeção, algum reconhecimento aí. Mas o Soaking, ele é um cara que, mano, ele, ele é absurdo, cara. Pra você parar pra ouvir as coisas que ele compõe, assim, é, é uma loucura. Eu, eu escuto a música tema do Shadowbringers, eu fico tudo arrepiado, cara. Tudo arrepiado. Tudo arrepiado. Tudo. Foco no todo. Foco no todo. Foco no todo. Foco no todo. Enfim, eu até perdi o fio da meada, mas enfim. Arrepia até o que não é pelo, até o que não é pelo, né? Até o que não é pelo, caralho. Enfim, é isso. Quando foi 2014? Quando foi 2014, puta, jogou bom, caralho, que delícia, gostoso demais. Paga a mensalidade com gosto. Com gosto mesmo. Aí. Queria, um dia, quem sabe, quem sabe um dia. É... Então, por falar, não sei, eu tinha pensado num dia de puxar, mas agora se foi. Por falar numa terra mágica onde a gente vai pra rever nossos amigos e possivelmente inimigos também, é... Mentira, eu não vou falar desse agora. Preciso falar antes. Você ia falar de Sekai? Vejam só, eu também tenho jogado algumas coisas aí nos últimos dias, tentando cobrir ao máximo ali dos pontos cegos de 2020 que ficaram aí no meu currículo gamer, na minha carteirinha. Tô carimbando ali, né? Vários carimbinhos ali pra poder comentar e ter uma visão melhor de 2020 quando a gente for gravar os nossos jogos, nossos podcasts melhores do ano que vão, a gravação já começa amanhã, né? Então, já tem coisa aí pra ser gravada, em breve estará chegando no ouvido de vocês. E assim, eu joguei muita coisa, joguei o... Eu ia falar, não é Sekiro? Como é que chama o outro? Que não é Sekiro? É, Bloody Bar. Porra, como é que chama? É o Ninguim. Samurai Ninja? Temchu? Meu Deus, gente. Ah, Ghost of Tsushima! Ghost of Tsushima! Nossa, caralho! Joguei Ghost of Tsushima, joguei o... Caralho, eu quero fudê o outro jogo. Porra! Joguei bastante coisa, joguei Disque Room, terminei Disque Room, joguei o If Found que a gente estava comentando, e dentro de outras coisas aí... Você jogou, aquilo lá, There Is No Game. Joguei, There Is No Game. E dentre os jogos que eu joguei, eu queria comentar rapidamente aqui sobre um jogo que foi comentado na época do seu lançamento, mas bem rapidinho, que é o Spirit of Error, que é um jogo que... Alguém vai falar bem dele agora. É, pois é. Porque ele é um jogo de fazendinha, né? Num barco, o Sushi comentou sobre ele na época que ele saiu. Foi só você que tinha jogado naquela época? Acho que sim. E assim, eu só queria comentar que eu fui pra esse jogo achando assim, cara, vai ser um jogo muito legal porque eu, assim, eu não... eu não sou muito desse tipo de jogo, jogo de fazendinha, tipo Stardew Valley, ou mesmo jogos de criação e manter um lugar, um negócio funcionando esses Tycoons ou tipo Sin City, assim. São jogos que eu gosto, admiro de longe, assim, até jogo um pouquinho aqui e ali, mas eles nunca me prendem muito. Então eu pensei, pô, vou jogar, vou aturar essa parte da fazendinha, mas o meu objetivo vai ser a narrativa, né, que todo mundo fala que é muito tocante, que é muito... Essas histórias são muito bonitas, os personagens são interessantes e tudo mais. E pra mim tá sendo completo oposto. Tipo, eu tô adorando todas as mecânicas da fazendinha dele, como elas são interligadas, né, e como que a exploração do mundo, ela é... ela é... interessante, e o level design existe, né, da progressão, tipo, é tudo muito bem amarradinho, tipo, o que que você vai ter acesso aqui, quando que esses personagens vão embora do seu barco, porque quando você termina a quest do personagem, ele... ele vai pro... ele passa dessa pra melhor, né, ele é atravessado pelo rio dos mortos para o outro mundo, digamos assim, e... e aí ele te entrega um item, né, e você precisa desses itens pra atualizar o seu barco, pro seu barco poder chegar em novos lugares, então ele consegue controlar muito bem quais materiais você tem acesso onde e tal, e como você vai descobrindo o que esses materiais podem se tornar e combinar, e como que você consegue novos materiais através da quest de alguns personagens, ou através de... de exploração mesmo, de observação, tipo, eu fiquei um tempo pensando, cara, como que eu vou conseguir seda, bicho de seda, que porra é essa? Você tem que plantar uma árvore específica, uma... a moreira, né, sei lá, e aí os bichos de seda, eles moram na árvore, você pega eles e aí você constrói a seda, fabrica a seda e tal, então toda essa parte de exploração, né, e cada ilhazinha, ela é meio que uma fase de plataforma com segredos e às vezes puzzles e coisinhas secretas pra você encontrar, É que tem um aspecto meio metroidvane, gente, você aprende habilidades novas e às vezes tem lugar que você vai, tipo, sei lá, uma mina, você acha uma mina e você só explora a parte dela, mas você vê que tem uma plataforma lá em cima que você não vai, aí quando você vai olhar no mapa e fala, ó, tem esse material, esse material, esse material, e você não pegou, às vezes a interrogação que você nem sabe o que tem lá dentro, aí sabe, ó, tem que voltar aqui depois, então ele tem esse aspecto de com o tempo você ir revisitando o mundo pra encontrar novas quests, novas coisas, novas áreas. É, então essa parte dele pra mim é o que tá me prendendo assim, toda a parte mecânica e eu vou dizer assim, eu tô bem surpreso do quanto que eu não estou me importando com a parte narrativa dele e tipo, eu não vou aqui falar mal da criança, que o Sushi ficou puto com a criança, no verso, xingou a criança, a criança é ok, ela não incomoda em nada. Mas sabe o que que é? Você não tá se importantando, não tá se emocionando, porque você já gastou. Todas as suas emoções de videogame pra 2020, você gastou num jogo só, que eu sei. Não, eu me emocionei com vários outros jogos, desses jogos que eu joguei agora mesmo. Tudo mentira, tudo mentira. Mas o lance pra mim é que tipo, as histórias que eles contam com esses personagens é muito estranho pra mim, porque os personagens eles vão de nada pra lugar nenhum e aí corta pra cena deles no barco, onde supostamente eles passaram por um grande arco narrativo e eles aprenderam grandes coisas e eles estão falando tipo, coach pra você assim, tipo, acredite nos seus sonhos, agora eu sei. Agora, eu, como essa criatura evoluída, eu vejo que você é especial e que tudo é possível, menininha, tudo vai ser legal e nunca desista dos seus sonhos. É, é foda que a pessoa só aprende depois que morre, né? É, não, depois que morre e passa por uma série de eventos não relacionada, porque tipo, você imaginaria que, ok, a pessoa ela morre e aí ela tem coisas pra resolver, coisas que ficaram mal resolvidas, é tipo, várias histórias assim, né? Tipo, até o Soul recentemente é meio que isso, né? Onde você tem coisas mal resolvidas que você precisa resolver antes de realmente aceitar a morte ou o que quer que seja. E você imaginaria que seria isso, né? Tipo, a pessoa ela tem essa coisa mal resolvida aqui, aí ela vai passar por um processo de olhar internamente e passar por aquelas coisas mal resolvidas e aprender uma nova verdade e tal. Mas velho, a maioria não acontece, não chega perto disso, tipo, tem o Giovanni, né? Que é o leão macho lá. O D, nossa, é um cara escroto, Mas assim, tipo, ele é escroto, ele é um merda, ele só faz merda, aí de repente ele, ele, ele começa um merda, ele termina um merda com um pouquinho de peso na consciência e aí ele fala, porra, realmente, acho que agora é melhor você me levar lá pro arco, né? Pra eu ir, pra eu ir embora. E aí no barco ele tá, mas veja bem, porque tudo que vivemos aqui foi muito importante e você, eu vejo em você, eu sempre, desde o momento que eu olhei pra você, eu vi que você era especial e tipo, não viu porra nenhuma, nunca tratou a Estela com respeito. É porque a pessoa tá no barco, e ela não sabe se ela vai pro inferno, vai pro céu. Exato, é exatamente isso. É essa impressão que dá. Começa a fechar o cu, Ander. Sim, mas é essa impressão que dá. E tipo, mesmo os personagens que são legais, tipo a velhinha que parece que tem Alzheimer, tipo, não tem um arco narrativo com ela, tipo, você leva ela pra um passeio, aí ela percebe que ela não tá mais conseguindo andar, e aí você começa a... Tipo, é bonitinho, né? Que você tem que levar ela pros lugares que ela quer ir e tal. Ela é o personagem mais interessante nesse sentido pra mim, de criar um elo, porque eles colocam elos mecânicos nela. Exato, é legal, é legal. Então, por exemplo, ela tá envelhecendo, aí ela fala, putz, eu não consigo mais subir escada, você pode mudar minha casa... Isso, é legal, é legal. ...pro térreo. Você, porra, maneiro essa ideia. Aí você tem esse impacto de, porra, tá ficando velho, tá ficando frágil, né? Aí você desce a parada, aí você vê que ela começa a andar menos, que ela começa a pedir sua ajuda pra andar. É. Então você começa a sentir a passagem dela mecanicamente. Mas mesmo assim, a história dela mesmo é muito mal explorada. É assim, não, ela é isso, ela é esse gímico, entre aspas, mecânico. É, você meio que não sabe muito sobre quem ela foi, e eu não sei também, né? Eu tô dando essa impressão sem ter terminado. Talvez a mensagem final do jogo é que às vezes você não, né? Às vezes você fez as merdas acontecerem, não tem como resolver mesmo, e é isso. Mas assim, sobre o fim, eu não sei até onde você jogou, porque Giovanni é mais pro final já. Ah, é bom. O jogo ele só meio que acaba, tá? Eu tô bem depois. Tipo, eu tô, eu acho que eu tô com todos os personagens no barco já, que a última que eu peguei é uma cachorra, que ela parece bem difícil de agradar. E meio que todo mundo eu já posso levar pra passagem se eu quiser, mas eu tô guardando porque eu quero fazer uns troféus lá no barco. Então assim, eu tô muito qualquer coisa sobre a história, mas as mecânicas são muito legais. É um jogo que ele prende muito, assim, eu tô muito, só mais uma construção de umas placas, mas eu preciso de três lingotes aqui, então eu vou lá pegar e vai só mais isso, eu vou construir só mais uma coisinha. E é legal porque ele é grande, né? Então é um jogo que tem umas 30 horas, mais ou menos, se você for fazer tudo. Mas você sempre consegue ver o fim próximo, né? Ele é feito em pequenos ciclos, né? Então você sempre sente que você tá concluindo uma certa parte, conseguindo uma coisa grande, que vai te levar pra uma coisa maior em seguida, e você sempre consegue ver o final daquilo, ao contrário de, sei lá, Tito que Civilization, por exemplo, eu sempre dropo, porque apesar de que eu tô conseguindo ver a próxima upgrade, eu nunca consigo ver onde vai ser o final da campanha, sabe? Parece que nunca vai acabar. Mas enfim, o jogo principal que eu queria falar aqui hoje é um jogo que eu terminei ontem, e tô, assim, apaixonado pelo jogo. É um jogo muito especial, e é um jogo que eu quase não joguei. Eu tinha, sei lá, eu tinha espaço pra ele, e talvez mais um jogo aí, nesse tempo que a gente tirou pra... né, de recesso, e... e eu tava tentando decidir qual jogo eu jogaria, e eu acabei optando por ele, que é o Paradise Killer, que é um jogo de um estúdio estreante, que é composto por ex-funcionários, curiosamente, da Super Massive Games, que é o pessoal do Until Dawn, e... The Dark Pictures, e tal. E o Paradise Killer, pra dar uma... uma noção do que que ele é, é... ele é como se fosse um grande caso de Phoenix Wright, né, do jogo Ace Attorney, assim, porque o Ace Attorney, ele... os jogos, né, eles duram, sei lá, umas 20 horas, talvez, talvez um pouco mais, mas são vários casos, né, vários casos mais curtinhos, assim, casos de 3 horas, alguma coisa assim, e aí são, tipo, 5 casos por jogo, mais ou menos, né, e esse é como se fosse um caso maior, né, um caso que dura umas 13, 15 horas, e é o jogo inteiro, e a maior parte desse tempo vai ser a parte da investigação, né, que o Phoenix Wright tem a parte da investigação, e aí a parte do tribunal, e aí vai alternando, né, às vezes o julgamento acontece em vários dias e tal, mas é... então ele é como se fosse um grande caso de Phoenix Wright, num mundo aberto, que me lembra, na liberdade que ele te dá, e no tipo de exploração que ele te possibilita, me lembra uma coisa meio Zelda Breath of the Wild, assim, guardadas as devidas proporções, obviamente, afinal de contas é um jogo indie, é um jogo que ele tem cara de que não teve muito orçamento, ele tem aquela carinha de unit safada, assim, nossa, mas é muito unit esse jogo. Aqueles meninos chapados, assim, não só chapado, assim, tal. Você vê onde tava o foco deles, assim, do orçamento que eles tinham, dito isso, esteticamente eu gosto bastante, porque ele é todo naquela estética que tá muito em voga atualmente, que me lembra... É, em vez de ser aquele retrô anos 80, é um retrô mais anos 90, né, que é uma estética que me lembra muito multimídia de PC dos anos 90, aquela coisa bem ciano e rosa e fontes antigas e estátuas de mármore gregas, assim. Parece aquele outro jogo do ano retrasado que você gostou muito. Ah, o Hyperspace Outlaw. É. É, não, é assim, os dois, eles pegam da mesma fonte, mas o... Não apareceu uma fonte, não é o que o André falou. Mas o Paradise Killer, ele é mais uma coisa vaporwave, uma coisa mais puxada pro lado japonês dessa estética de crédito, assim. Ele é bem vaporwave mesmo. Ele é vaporwave com... Design de personagens que não é nada vaporwave. Isso, é. Ele tem um... Uma estética, é... Muito... Que me lembra muito Phoenix Wright pro design de personagens, assim, onde cada personagem, ele é bem único e cheio de características que tem a ver, né, características físicas que representam, muitas vezes representam parte da personalidade dele e tal. Mas é... Pra dar uma ideia do que que é, de como que é a história, e como é que é o jogo em si, eu preciso falar um pouco do mundo dele, que é muito interessante, que é assim... É... Esse jogo se passa no nosso mundo, né, no planeta Terra, digamos assim, até certo ponto, era como o nosso mundo, só que em certo momento, que fica muito implícito o que é, meio que no Egito antigo, né, nessas épocas de... Eram os deuses astronautas e coisas assim, é... Deuses e demônios, que são, na verdade, aliens, interdimensionais, eles chegam na Terra e começam a... A... É... Dominar os humanos e os humanos começam a... É... Louvar e ser escravizados por esse deus e... Travar guerras contra outros deuses em nomes dos seus deuses e tal. Então, até quando... É... Eles vão... É... Falar... É... De... De... Fazer a ficha técnica de um personagem, eles sempre falam que nasceu sobre o signo de tal deus, porque sempre que a pessoa nasce, ela já nasce dentro do exército daquele deus específico e tal. Só que, em dado momento, o... Os humanos, né, um grupo de humanos, ele... Ele se rebelou contra esses deuses e teve o que eles chamam de a grande traição, onde os... Os humanos se voltaram contra os deuses e... Travaram uma guerra e... Em... Em grande medida, venceram essa guerra, matando muitos desses deuses, prendendo muitos outros desses deuses. E um grupo específico desse é... Conseguiu, através de... É... Torturando um desses deuses, conseguiu os poderes deles. E eles se... Eles se tornaram imortais e superpoderosos e etc. E eles se denominaram o sindicato. E aí o sindicato eles... E aí que é interessante essa parada, porque eles continuaram obcecados pelos deuses em venerar esses deuses que eles sempre tiveram venerar... É... Veneraram durante a vida inteira. Mas mataram já eles. Mataram os deuses. Só que agora eles querem reviver os deuses. Pra continuar venerando os deuses. E isso não é muito spoiler, não, né? Isso é tipo a tela de introdução do... O quê? Eu não sei. É que é bastante informação. Tô com medo. É, pois é. Mas é porque o jeito que eles moldam o mundo é muito interessante. E o... eles querem então reviver esses deuses. Então eles criam uma ilha que eles chamam de Paraíso. E... E nessa ilha eles... Eles... Reinam, né? Como figuras de poder. Eles são meio que as figuras autoritárias de governo dessa ilha. Dentro do sindicato tem um grupo ainda mais exclusivo que é o Conselho. E esse sindicato eles vão na terra e abduzem pessoas pra essa ilha. E essas pessoas se tornam escravas deles ali nessa ilha pra venerar esses deuses e fazer sacrifícios em prol desses deuses. Pra que a energia psíquica que eles geram através dessas preces e dessa louvação e desses sacrifícios cria energia suficiente pra reviver esses deuses. Esse que é o objetivo deles final. Então, o sindicato ao matar os deuses e ter a tecnologia e coisa deles eles foram pra fora da terra? É, eles criam uma ilha fora do espaço-tempo. O tempo nem sequer passa da mesma forma nessa ilha. Que é onde o jogo se passa. Que é onde o jogo se passa. Só que o lance é essa ilha quando eles começam a praticar esses rituais sempre dá alguma merda que traz demônios que são outros outros deuses outros aliens outras entidades que fodem com tudo corrompem a ilha e eles tem que destruir tudo e ir pra uma próxima ilha tentar de novo aprendendo com as lições que eles fizeram no passado. E o ciclo se repete várias e várias e várias vezes. A gente tá quando o jogo se passa no final do 24º ciclo onde agora eles acham que eles vão ir pra 25ª ilha que essa sim vai ser perfeita. Eles têm certeza têm convicção disso. e muitas das pessoas do sindicato já começaram a ser movidas pra ilha e o que sobrou os humanos normais da ilha já foram sacrificados já foram mortos e a ilha tá completamente vazia tirando algumas pessoas que estão envolvidas no encerramento dessa ilha. E é nessa que começa o jogo porque você que é a protagonista do jogo é a Lady Love Dies né que era uma investigadora do sindicato que foi exilada por conta de um envolvimento não intencional com demônios há muitos ciclos atrás ela tá exilada há milhões de dias numa ilha flutuante assim numa torre flutuando em cima de tudo ela é chamada de volta pra pro seu cargo antigo porque o conselho inteiro foi assassinado e o sindicato é tipo tem o sindicato tem o conselho o conselho inteiro foi assassinado e ela é chamada pra investigar o que aconteceu com o conselho e cara é essa essa estrutura toda ela é muito interessante por vários motivos porque primeiro eles não precisam justificar porque que a ilha tá vazia né e tem pouca gente e isso é muito bom porque é uma é um mundo aberto onde você consegue explorar ele livremente e você não tem veículos então você tem uns pontos de fast travel mas você explora a maior parte dele a pé então é um espaço razoavelmente pequeno e com pouca gente né o foco dele ele é bem limitado então você não sente que ele tem coisa demais ele tem exatamente o número ideal de pessoas pra que não seja amplo demais e você consiga sempre manter em mente tudo que cada pessoa sabe o que cada pessoa fez o que cada pessoa tá envolvida quais são suas suspeitas quais são suas teorias né e e ao mesmo tempo é interessante porque a sua personagem ela um dia foi amiga ou pelo menos conhecida de todas essas pessoas ou a maioria dessas pessoas que ela tá conversando então ela tem um histórico prévio com esses personagens que você vai descobrindo aos poucos enquanto você vai conversando mas ao mesmo tempo passou tanto tempo longe que é quase como se você fosse um protagonista novo entrando ali porque agora ela precisa ser explicada sobre tudo que aconteceu né de novo então mata esse coelho né que muitas vezes é a amnésia né porque o jogador ele precisa ter essa informação então como é que você vai justificar que esse personagem também precisa ter essa informação sendo que ele tá nesse cargo pivotal né eu queria dizer aqui rapidinho que o nome dos personagens desse jogo parece um gerador do Metal Gear é incrível tem o Dr. Doom Jazz tem o Samuel Daybreak maravilhoso é a protagonista é a Lady Love Dies Lady Love Dies ele tem toda uma estética assim que ele tá tentando emular que você vê que as pessoas que jogaram esse jogo jogaram muito Visual Novel japonês né e as que jogaram ou as que fizeram as que as que fizeram esse jogo jogaram muito Visual Novel japonês exatamente sabe o que eu senti eu joguei sei lá meia hora bem pouquinho assim é eu acho que quem desenvolveu esse jogo assim Turbo se inspirou em Flower Sun Rain é é muito Flower Sun Rain caralho como assim olha olha assim tem gu tem gu tem gu tem gu tem gu você não tá vendo o stream né não não tô na hora na hora que você falou isso eles se inspiraram muito em Love Sun Rain sem sagrado apareceu na tela Love Sun Rain Love Sun Rain sério sério a pessoa que eu peguei o vídeo tava fazendo a mesma comparação caralho eu tenho mas é muito é o estilo de diálogo né o diálogo que é meio não sem parece que é meio desconjuntado as pessoas tipo papo de louco assim as coisas não se conectam direito né e assim eu não sei como é que é no Flower Sun Rain mas assim a vibe que me dá do diálogo e muito das das catchphrases assim né porque a Lady Love Dies ela fala muito de ah está na hora de respirar vida de volta no paraíso tipo me parece uma frase que foi traduzida do japonês e que algo se perdeu ali na tradução e eles tentam emular muito esse estilo em tudo assim é e Flower Sun Rain tem isso tipo o principal é um é um investigador que tá numa ilha né tipo tem a trama lá que a ilha todo dia na ilha um avião decola e explode e aí o dia repete ele tem que descobrir o que tá acontecendo né e tem catchphrases e a paleta de cores é parecida e tem uns diálogos meio meio esquisito assim então assim eu senti muito a vibe de Flower Sun Rain é provavelmente provavelmente é intencional esse Flower Sun Rain ele é um visual novel que tem em inglês ele é um jogo do Suda é do Suda né é do Suda né é ele saiu em inglês pra DS é bom isso cara é cara bom é uma palavra muito complicada pra definir esse jogo assim aquele jogo que a história dele é interessante ele tem mecânicas interessantes mas ele te faz sofrer um pouco ele judia um pouco de você assim mas então assim voltando pro 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 Death Killer que eu sempre quero chamar de Vampire Killer mas não é outra coisa é a ideia então é que tem todas essas pessoas do sindicato que são as únicas as pessoas que sobraram tirando com uma exceção eu acho que é um um humano possuído por um demônio que tá preso é ele 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 todas essas pessoas são suspeitas né desse crime e todas essas pessoas são ex-conhecidas suas então você começa a investigar esse caso e você tá nesse mundo aberto onde você pode ir livremente ao seu bel prazer na ordem que você quiser investigando cada uma dessas pessoas e investigando o mundo também no ritmo que você quiser como da forma que você quiser com a com a minúcia que você que você quiser né é e você é faz isso primeiro na parte de conversar com os personagens de uma forma que lembra realmente muito o 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 é essas esses diálogos que lembram muito um visual novel né e boa parte do jogo é vai se passar nessas telas de diálogo mas como ele te dá essa liberdade a mais que esses jogos não costumam ter isso significa que ele é você pode encerrar ele na hora que você quiser então você é começa investigando certas pessoas assim e porra tenho certeza já que foi isso aqui que aconteceu eu já tenho provas suficientes pra acusar essa pessoa aqui você pode a qualquer momento voltar lá na juíza e falar bom quero começar o julgamento agora eu vou executar essa pessoa aqui é isso que aconteceu fechou vou embora acabou zerei o jogo você pode terminar esse jogo talvez em 15 minutos eu não tentei fazer isso mas supostamente dá pra fazer ele tem múltiplos finais então ele meio que e esse é um dos problemas do jogo ele meio que não tem um final você decide o que você o que você tirou daquela daquela conclusão assim assim como hair story o jogo acaba quando você tá satisfeito é mais ou menos assim quando tá fazendo o julgamento você pode apresentar verdades suficientes para que os personagens eles falam não realmente é isso que aconteceu eu vou confessar aqui foi por isso isso e aquilo e tal então assim quando eu zerei tendo cavucado ao mais fundo que eu consegui eu sinto que eu cheguei na verdade que existe por detrás daquilo tudo mas mesmo quando você faz isso você acusa a pessoa ou as pessoas que você considera culpadas ali e encerra você tem um momento final onde você pode ainda ir nas pessoas que restaram e falar pô mudei de ideia eu vou te matar aqui e mata todo mundo que você acha que você não conseguiu culpar por algum motivo ou mudou de ideia e tal e todo o diálogo nessa parte ele tem muito um tom de putz será que era isso mesmo? será que tipo eu tenho certeza que eu peguei a verdade eu tenho certeza que não tem nada abaixo abaixo da superfície que não ficou desenterrado por mim mas o tom do final é meio que anticlimático nesse sentido de será que será que é isso? tipo meio que só tem um final sabe? no fim das contas mas ele quer ele quer que você chegue nesse final só se você explorar o máximo de coisas possível e descobrir todas as pistas e caminhos que ele tem pra te oferecer e aí isso é interessante porque essas informações são descobertas muito no diálogo mas muito também na exploração isso foi o que mais me encantou no jogo que é a exploração do mundo dele porque explorar o mundo é um mundo meio como eu disse ele é meio baixo orçamento mas ele tem muitos segredos e muitas coisas pra serem descobertas nele e em vários momentos você tem aquela sensação de eita eu esbarrei numa coisa que eu não deveria ter esbarrado aqui eu adoro essa sensação e estou odiando ouvir sobre ela aqui eita eu acho que não era a hora de eu ter descoberto sobre isso será que o jogo ele vai saber reagir corretamente sobre o fato de que eu agora tenho o final da informação que ele tava tentando me levar numa numa ordem é é né linear aqui e eu pulei essa ordem e cheguei no final será que ele vai saber e ele sabe tipo óbvio como em todos os jogos que tem muito textos e escolhas até tipo diz que o Elision faz isso de vez em quando ele dá uma escorregadinha e ele te apresenta uma informação que você já sabia e a personagem uou era isso mas é raro assim ele ele consegue adaptar e fazer reagir aos atalhos que você toma e coisas desse tipo e em diversos momentos dessa história como na grandes histórias de mistério você se depara com uma coisa e você fica empolgado pelo que que aquilo vai significar o que que aquilo é o que que é essa parada que eu encontrei o que que isso representa como isso muda as coisas o que que eu preciso voltar e falar com todo mundo sobre isso pra ver o que eles tem a dizer sobre isso e isso é muito legal cara é muito satisfatório o mundo ele é cheio de coisinha cara tem coisa fundamental no mundo que cara tá muito muito escondido assim e o jogo ele faz um bom trabalho de te guiar com pequenas dicas até o que você precisa fazer pra chegar lá e a parte de investigação desse jogo é incrível e é incrível também porque o jogo ele não te aponta pra um certo caminho um dos problemas que acabam acontecendo nele é que toda informação nova que você pega você acaba tendo que voltar em todas as pessoas que você que são suspeitas e conversar sobre aquilo com elas então especialmente no começo quando você tá investigando e começando a ter todas as informações em cada pessoa que você chega você tem que falar sobre 20 30 assuntos nela outros jogos eles limitariam a coisas que seriam relevantes àquela pessoa pra ti meio que já te induzir no que que é relevante aqui não é ali mas como esse jogo ele não quer fazer isso ele quer que você chegue nessa conclusão então ele te deixa perguntar sobre tudo pra todo mundo isso acaba ficando um pouco repetitivo num dado momento porque você tem que né voltar em todo mundo várias vezes chega uma hora que você tá tipo fazendo ciclo tipo eu terminei de conversar com todo mundo agora tudo que eu descobri nessa ronda abriu novas perguntas pra todo mundo então eu vou voltar a fazer o ciclo de novo vai abrir mais perguntas eu tentava sempre que eu conversava com todo mundo sobre coisas assim eu tentava fazer uma ronda de explorar o mundo vamos dar uma volta vamos subir nos apartamentos porque ele também tem alguns segredos que você encontra que são habilidades de mobilidade da personagem então você acaba pegando pulo duplo tipo dash no ar e tal coisas que vão te possibilitando alcançar lugares mais afastados né e mais difíceis e e cara é bem legal sabe ele até tem até puzzles tipo você chega num lugar que você percebe que tem um objeto que tá debaixo de uma grade e aí ó se você encontrar as três válvulas você consegue abrir a água e a água vai encher o lugar e levantar e você vai conseguir pegar aquele item alguns desses itens são só tipo dinheiro pra você comprar pontos de fast travel ou outras coisas tipo mais úteis tipo informação tem uma uma personagem que é uma vendedora de informações você pode ir pra ela e ela vai te vender informações relevantes tem um momento que é legal porque você fala pô isso aí que você não sabe eu sei ela pô você não quer me vender agora tipo agora eu compro de você essa informação só que você não não sabe se você suspeita dela ou não né então você tem que pensar hum será que eu vendo essa informação pra ela eu mantenho pra mim mesmo e no fim de tudo vai pra um julgamento como no Phoenix Wright também onde você o caso principal ele acaba sendo dividido em mini casos ao longo da investigação e pra cada um desses casos você vai ter no que apresentar evidências e e suspeitos e culpados e o que você acha que aconteceu e tal pra montar aquilo tudo no fim das contas essa parte final ela é muito um daquele momento do livro de mistério onde o detetive vai narrar tudo que aconteceu né e não tem tanta é interação assim além do fato de que você pode apontar a pessoa errada como culpada daquilo e o jogo vai aceitar que aquilo é culpado se você tiver evidência suficiente que é muito legal isso que tipo é chega uma hora que você pode escolher quem você acha que foi o culpado desse crime né você pode apontar pessoa A e pessoa B as duas tem uma lista enorme de evidências mas você através da sua investigação você tem que decidir o que faz mais sentido como um todo e isso o jogo ele não vai te apontar então cara muito legal um dos melhores jogos de mistério de investigação que eu já joguei essa coisa do mundo aberto dele eu vi pessoas criticando porque quebra um pouco o ritmo e tal mas pra mim foi o que amarrou o jogo num laço fenomenal assim de de satisfação de explorar né porque eu acho que é difícil você ter essa sensação de que você tá investigando você tá descobrindo só no visual novel né só no texto porque é chega uma hora que que é limitador né o que ele pode te passar ali pelas opções de diálogo só então eu amei 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 o jogo assim a trilha sonora putz tá assim já a gente já começou a fazer nossas listas né das das nossas músicas favoritas pro dash de trilhas e assim tá lá fácil assim foi um dos primeiros que eu pensei não esse aqui tá aqui não não vai sair daqui maravilhosa a trilha é personagens muito legais é alguns personagens muito detestáveis e personagens que você quer ver se fuder alguns se foda e outros nem tanto que é assim a vida mas você pode fuder eles aparentemente você pode matar todo mundo você pode de fato você pode é maravilhoso é eu ia falar de novo Vampire Killer não é Vampire Killer tô triste de ter ouvido o André falar isso antes de jogar o jogo absurdo mas é você pode esquecer é fácil não infelizmente as coisas as coisas que eu não quero esquecer no caso as coisas que eu quero esquecer são as que eu não esqueço é isso é para o André Skiller é hora de respirar vida de volta ao paraíso verdade yes é e com isso a gente encerra mais um vértice com menos de 3 horas olha aí hein olha só é o primeiro vértice de 2012 2012 eita porra que é um anagrama aí de 2012 né pois é o mundo mundo vai acabar esse ano pois é olha ó menos de 2 horas e meia é assim a gente teve uma pausa gigante que deve ser tido uns 15 minutos acho que mais a gente começou a gravar quando já tava com uns 10, 15 minutos ali do live então o programa vai ficar com menos de 2 horas no final tranquilo tranquilo graças a Deus boa time então assim um bom agulho para o que vem por aí em 2021 ai meu Deus eu só queria o bumbum tantã o bumbum tantã eu queria muito gente eu quero eu quero ir no parque eu não sei cheirar umas árvores eu não sei o que eu quero fazer só quero sair o Rafa quando ele começar de casa eu não vou mais querer ele vai sair ele vai descobrir que não era isso tudo é não ele vai sair ele vai voltar pra casa nem sei porque eu queria tanto sair é não não você não lembra que no 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 a gente combinou tá combinado hein quando todo mundo tomar vacina a gente vai todo mundo viajar junto pra onde mesmo quer se esquecer pra pro meu quarto é é não é pois é tipo eu eu não quero sair não eu quero que vocês venham aqui é exatamente exatamente é isso que eu quero vamos pra outra fazenda mas você não quer nem 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 você não quer nem comer um lamenzinho não eu quero eu quero sim comer um lamenzinho um karaokê no porque sim karaokêzinho ou ou kara olha eu acho que a próxima vez que eu estiver participando de um karaokê seja aqui seja no 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 né na liberdade eu vou chorar eu acho que eu choro de emoção vai 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 eu tava pensando nisso porque tipo a gente até pegou né tem um aplicativo da Joy Sound não sei o que tipo a gente aqui em casa canta de vez em quando né eu e Agnes mas assim quando a gente for pisar no karaokê é tipo sentir assim a câmera de primeira pessoa entrando na sala com a galera vendo aquele isolamento acústico tudo fodido né o sofá com o sofá muito cagado assim aquele aquela aquela apostila de música toda encardida isso anos de mão suja de curry pegando aqui vai bater assim vai bater vai bater cheiro de cigarro é é isso gente é mas enquanto não chega a gente fica aqui sonhando com o futuro que será melhor eita eu puxei o caba a gata gorda é deu um pulinho coitado é e até lá eu sou André Campos eu sou Eduardo Sissi eu sou Rafael Quina eu sou Fernando Tingo e até a próxima gente até mais tchau 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 a tv a tv entendeu que não era pra é um enterzinho pode coisar é essa porra essa função em quem que a gente dá raid gente essa tv que você usa ela tem alexa? não a tv que tá aqui na sala é uma samsung sim pro né alexa tem no meu quarto só o que? achei que era uma tv nova não a nova tá no meu quarto e a minha antiga eu trouxe pra sala parar de gravar né ah é caramba obrigado Tingo ai caramba quanta gente vamos dar raid aí o o o o o não é Cláudio caramba o o olha aí vamos dar é vamos dar raid pra Thaís Thaís tá online ok ignora tudo que eu falei isso tchau gente tchau qual o número desse vértice Tingo? tchau 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 tchau